Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme de Souza Gomes, sou vice-presidente do Centro Acadêmico dos Estudantes de Geologia e venho aqui dar início à 31ª semana de debates geológicos. Para dar início à nossa atividade, vamos fazer uma pequena solenidade de abertura. Farão a parte da mesa de abertura e chamamos para compô-la alguns integrantes. Serão eles, a primeira tesoureira do Centro Acadêmico dos Estudantes de Geologia, aluna Eduarda Medeiros Gomes, o diretor do Instituto de Geosciências, o professor Dr. André Sampaio Mechias. E o representante, membro do Fórum Latino-Americano de Ciências Ambientais, Unesco Unitwin, também representando a International Association for Geoethics, o professor Dr. Rualdo Menegatti. Com a mesa posta, dará esse início à leitura da carta de abertura da semana de debates geológicos. A semana de debates geológicos, CDGEL, principal evento organizado pelo Centro Acadêmico dos Estudantes de Geologia, é realizada anualmente pelos alunos de geologia com apoio do Instituto de Geosciências. Trata-se de um evento em que ocorrem debates técnicos sobre diversos temas importantes para a formação e informação da comunidade geológica. Dentre as atividades realizadas ao longo de uma semana, destacam-se minicursos e debates, que ocorrem nos turnos da manhã, e palestras, debates e mesa redonda no período da tarde. Essas atividades são ministradas por profissionais, professores e pesquisadores do Brasil e do exterior, pertencentes a universidades e empresas da área, em um importante diálogo. O CAEG, por meio da CDGEL, objetiva construir um espaço de diálogo aberto entre especialistas de diferentes áreas do conhecimento e a sociedade em geral, especialmente aquelas que se encontram dentro do ambiente de formação acadêmica. Nesse espaço de diálogo, espera-se possibilitar um melhor entendimento de cenários, obstáculos, ferramentas e atores que compuseram e compõem o delicado momento geopolítico em que vivemos. Também almejamos instigar o pensamento crítico e ação consciente e geoética na busca por soluções inovadoras. Em 2018, nos dias 21 a 25 de maio, saudamos a importância do nosso 31º evento, esta CDGEL, inspirada no tema da educação e geosciências, nos seus mais diversos âmbitos, tem como slogan Geologia além da academia. Essa proposta tem como objetivo romper a barreira entre a academia e a sociedade, aproximando ambos a fim de debater e buscar soluções inovadoras por meio de algumas áreas relacionadas a temática como Geoeducação, Mulheres na Ciência, Geotecnologias e Inovação, Atividades de Extensão e Geoparques. Para realizar essa atividade, o CAEG conta com os patrocínios da Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo Rio Grande do Sul Santa Catarina, da Petra Júnior, da AAPG, da Meta Geologia e da Geologia BR, além da parceria do Instituto de Geosciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o apoio da sessão brasileira da International Association for Geoethics, entidade filiada à International Union of Geological Science e à International Union of Geodesy and Geophysics. Também conta com o apoio da Fundação MGC, da Rede Episteme, do Fórum Latino-Americano de Ciências Ambientais Cátedra da Unesco para o Desenvolvimento Sustentável, além do Núcleo de Apoio à Educação à Distância, na PEAD, da Rede Multivídeos da URGS, da Editora Grupo A, do Coletivo Mulheres de Gaia, da Produtora de Vídeos de Geosciências Marília Rocha. Ressaltamos ainda que neste ano realiza-se de forma inédita no Brasil a 8ª Geoscience Education, organizada pela International Geoscience Education Unesco, em Campinas. Muitas reflexões da CDGEL visam também preparar para este importante evento internacional que se realiza pela primeira vez no Brasil. Dentre as atividades que ocorrerá durante o evento, destaca-se algumas atrações. Hoje, a Conferência de Abertura da Aula Magna, proferida pelo professor Dr. Celso da Ré Carneiro, na qual abordará o tema O Sistema da Terra e a Geologia na Moderna Escola Básica. Dia 22 de maio, amanhã, Mesa Redonda tendo como tema Mulheres na Ciência, porque tão poucas, organizada pelo Coletivo Mulheres de Gaia. No dia 25, Conferência de Encerramento, proferida pelo arquiteto Gonzalo Garcia Crispieri, tendo como tema Geoparque Torotoro, Bolívia, História da Terra da Vida e da Inteligência Andina, além de rodas de debates pela manhã nos mais diversos tempos. O CAEG espera, por fim, que por meio das diversas atividades realizadas ao longo da semana, o diálogo com especialistas de diferentes áreas da geologia relacionadas à educação possa instigar o pensamento crítico, auxiliar na formação acadêmica e estudantil e, principalmente, aproximar o conhecimento adquirido da academia com a sociedade. Estamos muito honrados com a presença de todos vocês aqui que estão prestigiando esse evento e que estão na mesa. A seguir, chamamos para o seu pronunciamento a Eduarda Medeiros Gomes, representante do Centro Acadêmico dos Estudantes de Geologia, que organiza essa atividade. Com a fala, Duda. Oi, tudo bem? Eu acho que falo em nome de todo mundo do Centro Acadêmico que, desde o começo do ano, acho que desde março, ocorrem reuniões todas as terças e quintas-feiras para organizar esse evento, porque é um evento coletivo e que cansa bastante em organizar, mas, com a ajuda de todos, a gente sempre consegue e a gente está no 31º já. E eu acredito que, continuando assim, a gente vai muito longe e cada vez crescendo mais. Então, eu espero que todos aproveitem o evento. Queria agradecer o apoio de todos e colaboradores, patrocínios. e eu acho que é muito importante todos estarem aqui. Fico feliz porque a gente se doa bastante, às vezes, para fazer o evento acontecer, né? E se estressa bastante também, vocês sabem. Então, muito obrigada e eu acho que posso estar aberta à 31ª CDGEL. Agradecemos a fala da Eduarda. Neste momento, passo a palavra para o professor Waldo Menegatti. Cara Eduarda e Guilherme, a quem, cumprimentando, quero cumprimentar todos os estudantes aqui presentes. Nosso querido diretor, professor Mechias, professor Nelson Gruber, vice-diretor, a quem, cumprimentando, quero cumprimentar todos os colegas servidores da universidade. E ao estimado Celso Dauré Carneiro, nosso conferencista, a quem, cumprimentando, quero cumprimentar toda a comunidade externa aos geossciências. É para a Associação Internacional de Geoética, a sessão brasileira, um enorme orgulho, um prazer inestimável estar aqui nessa mesa na abertura do CDGEL. Também para o Foro Latino-Americano de Ciências Ambientais, Cátedra da Unesco para o Desenvolvimento Sustentável. Igualmente trago as saudações da nossa cátedra aqui para esse evento, que nos dá um enorme entusiasmo e, ao mesmo tempo, esperança. Esperança porque, enquanto os estudantes, que são realmente o futuro das ciências, o futuro das geossciências, estão debatendo algo tão importante como educação, geoética, e a ciência, para além da academia, é realmente um momento inaugural, como poucos vimos na história da geologia brasileira. Lembro aqui, professor Celso, que fizemos uma discussão semelhante na sua abrangência, lá nos idos de 1982, de 1980, quando discutimos pela primeira vez as diretrizes dos cursos de geologia no Brasil. E é então com esse ímpeto e com esse histórico, com esse reconhecimento das entidades que eu aqui represento, que eu trago uma saudação calorosa, parabenizo-os por essa coragem, por esse destemor em discutir coisas fundamentais, não só para a nossa profissão, o nosso exercício profissional, a nossa ciência, mas também para a formação, cada um de nós, que cremos que deva ter componentes importantes das ciências da Terra para entendermos esse mundo em que vivemos. Agradeço a fala do professor Rualdo. Faço a palavra agora para o professor André Sampaio Mechias. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Isso, assim é melhor. vou cumprimentar a Duda, Guilherme, Rualdo. Gostaria de cumprimentar o meu vice-diretor, Nelson. Cumprimentar o Celso, o senhor bem-vindo, a Marta. Cumprimentar os professores, estudantes aqui presentes, cumprimentar em especial a Sônia, nossa bibliotecária-chefe e dizer que nós ficamos muito felizes de ter esse evento. Eu e o Nelson começamos na direção em 2013, e, então, na nossa gestão, essa aqui é 13, 14, 15, 16. Eu tenho que contar nos dedinhos ainda. Então, já é a sexta edição, e a gente vê claramente a evolução da organização e do nível dos debates que vocês têm feito aqui. Então, eu gostaria de parabenizar a todos que trabalharam nessa organização, em nome do Guilherme e da Duda. Uma salva de palmas para eles e para todos que trabalharam aqui. Fiquei muito impressionado com as temáticas de educação, mulheres na ciência, porque, tampouco, eu não sei, mas aqui nesse auditório a maioria é mulher. Olhando aqui, muito bacana. Geotecnologias e inovação, dia da extensão, geoparques, enfim. A gente vem conversando e vem vendo essa multidisciplinaridade que esses estudantes são fantásticos, estão fazendo. E posso falar por mim e pelo Nelson, a gente tem muito orgulho de participar da direção com vocês ali na graduação, todos vocês estudantes, no caso aqui de geologia. Antes de encerrar, de que a festa é de vocês, eu gostaria de dar duas informações. A primeira informação é que a reunião do Conselho foi transferida para a terça-feira de tarde por causa do CDGEL. Está bom, Bruno? Então, essa é uma informação. A segunda informação, que já era uma questão de pauta e de metas minha e do Nelson, que é de estabelecer um calendário permanente dentro do Instituto de Geosciências para uma semana, vamos dizer assim, acadêmica do Instituto de Geosciências. E a gente vai precisar muito de vocês para instituir isso já em 2019, nos debates que vão se seguir dentro do Conselho da Unidade das Comissões de Graduação, para que a gente tenha essa semana bloqueada para a Geologia, CDGEL da Geologia, Geografia, Engenharia Cartográfica, para que esses espaços sejam ainda mais utilizados e de uma forma formal e oficial. Então, essa é uma meta que a gente quer colocar já em 2019, e para que em 2020 esteja mais ajeitada, e em 2021 a gente vai sair, então, botar pantufas, sei lá, para cá. Está ok? Então, está. Um excelente evento para todos vocês, para a Duda e para o Guilherme. Estamos lá à disposição para as emergências. Estamos sempre à disposição. E bom evento. Obrigado. Assim, cumprimos a nossa solenidade de abertura. Convidamos a mesa, então, a tomar assento na plateia, para que demos início à primeira atividade, que é a aula magna. Neste momento, daremos início à aula magna. Para proferi-la, temos a honra de chamar para a mesa o nosso distinto professor, Celso Dalré Carneiro. Seja bem-vindo, professor. Vou apresentar brevemente o currículo do professor. A gente não tem muito tempo aqui para apresentar toda a contribuição que ele teve na geosciência brasileira, mas é importante ressaltar o seguinte. O professor Celso Dalré Carneiro é geólogo, mestre e doutor pelo Instituto de Geosciências da USP e livre docente nas áreas de Ciência da Terra e Comunicação em Geosciências pelo Instituto de Geosciências da Unicamp. É membro associado à Academia Brasileira de Ciências, recebeu os prêmios Martelo de Prata e Medalha de Ouro Henry da Sociedade Brasileira de Geologia. Foi professor do Instituto de Geosciências da USP, pesquisador e coordenador da Divisão de Geologia e Recursos Minerais do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Exerceu as funções de professor doutor do Instituto de Geosciências da Unicamp, aposentou-se em abril de 2017 e continuou a atuar como professor colaborador do Instituto de Geosciências da Unicamp. É por isso que temos a honra em ouvir o professor Celso Dalré Carneiro nesta tarde no auditório de nossa universidade. Quem vão pagar essa dúvida? Quem vão pagar essa dúvida? Pessoal, muito obrigado por esse convite. Eu fico muito honrado. Tenho uma alegria muito grande de vir aqui a Porto Alegre para rever grandes amigos, ótimos amigos, rever o Rualdo, rever o Mechias novamente. Já faz tempo que eu sei que o Mechias é diretor do Instituto, agora sei que está no segundo mandato, tem até 2021. Vocês têm sorte. E também por outra razão. Sou casado com uma geóloga, formada aqui no Rio Grande do Sul, a Marta Ferrari. Vivemos juntos em Campinas, né? E fomos para lá em função justamente da Unicamp, a qual eu me dedico desde 1986. Em 86, eu tinha terminado meu doutorado em 84, e em 86 eu assumi as funções de professor apenas um dia por semana na Unicamp. E eu trabalhava no IPT. E é engraçado que quando você tem essa função dupla, você é criticado pelos dois lados. Na Unicamp diziam que eu era do IPT e no IPT diziam que eu era da Unicamp. Ou seja, eu não conseguia agradar ninguém. Mas eu fiquei assim, de 86 até 96, quando eu assumi tempo integral na Unicamp, e depois de ter deixado o IPT. E lá fiquei esse tempo todo. Me aposentei o ano passado, eu continuo hoje envolvido ali com o programa de pós-graduação. Está bom o som? De Ensino e História de Ciências da Terra. E eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para falar desse slide, falar um pouquinho desses antecedentes todos. Primeiro, eu queria lembrar para vocês da importância do que se faz aqui em Porto Alegre, aqui na URGS. Eu tenho comigo lá em Campinas um texto que é o primeiro encontro de geólogos. Se eu não me engano, isso foi em 1965 ou 63, em que esteve aqui Vitor Lais e os fundadores do curso de geologia aqui da URGS para discutir nesse encontro de geólogos, afinal de contas, o que faz um geólogo, como se forma um geólogo, quais são os requisitos para formar um geólogo, que era uma profissão relativamente nova no Brasil. Mas, em 1966, com certeza, esteve aqui uma pessoa com quem eu trabalhei minha vida inteirinha. O mais importante geólogo brasileiro, vocês certamente conhecem, o professor Fernando Flávio Marques de Almeida. Ele nos deixou em 2013, aos 97 anos, completamente ativo, extremamente lúcido, inteligentíssimo e ativo e produtivo ainda. Ele esteve aqui para fazer uma conferência que se tornou um alicerce da nossa geologia. Foi ali que foi lançada a ideia da origem e evolução da plataforma brasileira, que depois virou uma publicação do DNPM. Ou seja, uma parte fundamental da geologia brasileira começou a ser construída aqui com a contribuição do professor Fernando em uma semana como essa, uma semana de estudos geológicos aqui em Porto Alegre. Então, para mim, que tenham comigo essa vivência com duas personalidades fantásticas, o professor Fernando e o assistente dele, o professor Iosteiro Açui, com quem eu fiz o mestrado e o doutorado, são os meus grandes mestres e a minha referência. E são pessoas que me nortearam em termos de o que eu deveria fazer em termos profissionais. Mas, muito cedo, também comecei a abraçar a questão educacional a qual eu me dedico bastante atualmente. Atualmente, eu sou editor da revista Terra Didática, da Unicamp, e eu vou falar um pouquinho para vocês, no final da nossa conversa, sobre o congresso que teremos em julho, na Unicamp, que eu gostaria muito que vocês fizessem um esforço para estar presente lá. Vai ser bastante importante. Então, primeiro, Programa de Pós-Graduação Ensino e História das Ciências da Terra. Na CAPES, nós temos as várias áreas do conhecimento, área de Geossciências, área de Física, de Química. Nessas várias áreas, o grupo de ensino sempre era mal compreendido. Não foi diferente com as Geossciências. Nós éramos o único grupo de educação em Geossciências dentro da área de Geossciências da CAPES. E lá, por 1997, foi recomendado que o Programa de Pós-Graduação saísse da área de Geossciências e passasse a área de ensino da CAPES. E essa área de ensino cresceu bastante. Ela cresceu, de modo, até hoje, mais de 150 programas de pós-graduação no país inteiro. Quantos deles são de Geologia? Alguém faz ideia? Meia dúvida? Um. O da Unicamp. Só esse. É o único programa dedicado à Ciências da Terra no Brasil inteiro na área de ensino. Inacreditável, não é? É. Porque isso é uma realidade. Eu só estou constatando o que se verifica. Os geólogos pouco se interessam com a questão educacional, pouco se preocupam com o que é ensinado nas escolas. Mas reclamam quando seus filhos vêm da sala de aula dizendo que aprendem um negócio. Isso é uma barbaridade. O professor vai lá e reclama. Eu lembro disso porque o professor Fernando fez isso com um professor lá do Bandeirantes. O filho contou uma história. Ele foi lá e fez uma sabatina com o professor e explicou para o cara que não era nada disso que ele estava dizendo na sala de aula. É isso que eu acho que nós temos que prestar mais atenção. E é um pouco disso que eu quero falar hoje para vocês. Falar sobre sistema terra e geologia na moderna escola básica. Na verdade, eu vou falar um pouquinho de um sonho. Porque é uma realidade ainda bastante difícil que nós temos que enfrentar. Nós estamos acabando de ter aprovado a base nacional comum curricular que vai alterar bastante o que se ensina e como se ensina na escola básica. Mas garanto para vocês que nós continuaremos ausentes se a gente não se mexer. Bom, primeiro, isso aqui é o tema de hoje. Nada melhor do que um dia frio como hoje para falar sobre aquecimento global, não é? Eu peguei uma nuvem de palavras sobre mudança climática. É uma figura que existe aí na internet. A gente pode pegar um monte delas. E, a partir dessa ideia, eu resolvi montar uma outra. América do Sul. E peguei o relatório do IPCC. Sabe o que é o IPCC? É o painel intergovernamental sobre mudança climática. Vejam bem. Não é sobre aquecimento global. É sobre mudança climática. Eles foram muito mais inteligentes na hora de montar esse nome. Mudança climática significa tanto o aquecimento quanto o resfriamento. As duas coisas são válidas. Eu peguei esse relatório, que é o sumário para tomadores de decisão e peguei as palavras presentes no relatório e montei essa nuvem de palavras. Vejam bem. A gente não encontra aqui a palavra geologia. Mas tudo o que está aqui está relacionado com geologia. Ou seja, nós estamos atrás disso. E também peguei uma ementa de uma disciplina que nós propusemos dentro da área de ensino numa discussão que teve já alguns anos atrás. A área de ensino resolveu congregar os programas de pós-graduação acadêmicos, que são aqueles que dão mestrado e doutorado, como o nosso, ou só mestrado, e convidou para que fizessem parte de uma rede chamada Profa Ensino, ou seja, uma rede destinada a oferecer treinamento para professores, em geral, de ciências na educação básica. E, dentro disso, nós montamos essa ementa, Fundamentos de Ciências da Terra, para Ensino de Ciências na Escola Básica, colocando esses tópicos aqui. A dinâmica do planeta, o que são as ciências da Terra, a história, quais são os métodos de investigação, falar do homem como agente geológico, nós vamos falar um pouquinho disso hoje, falar sobre mapas e representações de ciências da Terra. Essa seria a nossa contribuição. Esse programa ainda não foi aprovado. Não sei se vai ser. Não sei se o Conselho Técnico-Científico da Capes vai aceitar. Mas, quando isso existir, talvez a contribuição dos geólogos possa ser mais significativa. Ou seja, teremos uma disciplina dentro de um programa em rede que vai envolver mais de 70 polos espalhados pelo país. Apenas um em geossciências. Então, veja bem, a nuvem de palavras não inclui o termo geologia. Mas nós temos a... Desculpe. Nós temos essas coisas presentes o tempo todo. Olha essa imagem. O cinema é fantástico. Aquela viagem ao centro da Terra, um filme, é um dos mais deliciosos que eu já assisti. É divertidíssimo. Tem um monte de bobagem ali, mas a gente se diverte com um filme desse. Esse aqui também. Olha só. Então, estamos entre a ficção e a realidade. A realidade. 95% das geleiras da Terra diminuem de tamanho. A causa. O CO2. A emissão do CO2, antropogênico, está provocando esse fenômeno. Qual é a solução? Os países desenvolvidos dizendo que nós temos que proteger as florestas e temos mesmo que proteger as florestas, mas não por esse motivo, porque eles precisam continuar poluindo. E aí se inventa a história, inclusive, dos créditos de carbono. Se você pesquisar a respeito disso, vai ver que o Sherman do IPCC, ele tem participação em pelo menos 10 sistemas que comercializam créditos de carbono. Ou seja, para que os países desenvolvidos continuem produzindo o que eles produzem, de CO2, eles compram esses créditos e aí isso beneficia, teoricamente, outros países. Mas será que esse é o maior problema na nossa relação com o homem e o planeta? Vamos discutir um pouquinho disso. Em Copenhagen, em dezembro de 2009, houve essa palestra em que a frase mais interessante era essa. Nós não temos um planeta B. E de fato não temos. Aqui vem o que o Global Orman, o relatório do IPCC, o que ele menciona, como quais são as fontes de poluição, CO2, mas eu tenho uma prova de que de fato está havendo um aquecimento global e vocês vão concordar comigo. Quais são os objetivos da nossa apresentação? Primeiro, a geologia e o sistema terra na escola básica. Vamos discutir um pouquinho essa questão dos sistemas complexos e de problemas que ainda não estão bem resolvidos. Mas para ver qual é a contribuição que a geologia pode ter para justamente influenciar a educação? Tentar relacionar mudança climática, geosciências e educação e tentar situar como é que o ensino de geosciências pode contribuir para melhorar a relação entre o homem e a natureza. De fato, a terra tem um histórico de mudança climática, não só climática, ao longo de toda a sua evolução. A geologia é a ciência que faz basicamente esse estudo, a partir dos registros. é sobre isso que nós vamos tratar um pouquinho, ou seja, como é que a gente pode administrar os conhecimentos e aplicações da ciência e tecnologia para melhorar as condições de vida da humanidade. Eu vou me basear nessa bibliografia inicial aqui. É um texto que eu fiz junto com a Maria Cristina Toledo e o professor Fernando chamado 10 motivos para a inclusão de temas de geologia na educação básica. Na verdade, vai ser o último slide que eu vou falar. Vai ser uma síntese pequenininha dessa nossa contribuição que saiu na revista Brasileira de Geosciências. É um texto fantástico do Fyfe, William Fyfe, sobre as ciências da Terra e a Sociedade, necessidades para o século XXI, na revista Estudos Avançados da USP, no ano de 1997, quando ele era o presidente da União Internacional das Ciências Geológicas. O livro Para Entender a Terra, a última versão é do Grotzin e Jorgen. Um livrinho pequenininho chamado This Dynamic Planet, falando da tectônica de placas, do Geological Survey americano. E um texto do Edgar Morin, uma cabeça bem feita, que Morin é um filósofo, mas que tem muita influência da geologia, das geosciências, e ele pensa bastante a respeito disso, e os textos dele são muito bons para que a gente se inspire e trabalhe a partir deles. O que eu queria tratar é sobre geologia e população humana. Essas curvas que mostram o aumento exponencial da população humana, a gente vai falar sobre isso, na verdade mostram que a população é mais frágil e mais vulnerável aos fenômenos naturais que vêm acontecendo e vão continuar acontecendo. Então, no fundo, a geologia, mais um ponto importante, a geologia, na minha opinião, está muito certo aquele trabalho que diz que a geologia é uma profissão de Estado. Nós trabalhamos basicamente para o Estado, nós estamos atrás de muitas atividades econômicas que dão suporte à sociedade. Então, é uma profissão de Estado. E aqui é um exemplo de como algo mal construído, mal administrado, acabou causando algo de prejuízo, um prejuízo incalculável, inclusive com muitas perdas de vidas. Mas, olha só, a humanidade pensa que essas coisas são eternas. Isso não muda. Evidentemente, ao longo de uma duração de uma vida de uma pessoa, isso vai se alterar muito pouco. Em função disso, a gente se instala nos piores lugares. Tem um livro do Carl Sagan chamado Cosmos. O último capítulo desse livro é maravilhoso. Ele diz o seguinte, se a humanidade conseguir escapar da sua tendência à autodestruição através de guerras, e dentro do intervalo de talvez, ele supõe ali, 700 anos, conseguir colonizar outros corpos do sistema solar e se afastar da Terra, talvez ela consiga escapar da próxima era glacial, que virá, certamente, estará aqui e vai nos afetar severamente. Então, essa é uma previsão que eu acho fantástica. Então, veja bem, os impactos ambientais e sociais causam severas alterações na vida. E o que a geologia e as geossciências podem nos ensinar? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que colocar na mesa. Sustentabilidade em geologia é baseada nessa ideia de que ciclos químicos invisíveis sustentam a vida há milhões de anos. São vários ciclos da água, do oxigênio, etc., etc., mostrando que os pântanos, os mangues e as florestas são sustentáveis. E o conceito é sistêmico e complexo. Bem, vou dar um pouquinho de assunto e falar agora da tectônica. Então, a tectônica de placas e como é que também nós nos relacionamos em relação a esses movimentos tão lentos das placas que, afinal de contas, desde o desenvolvimento até agora, o Brasil se afastou da África a 10 metros. Isso não é nada. Cabral teria que hoje andar mais 10 metros para poder chegar até aqui. na história da ciência, essa primeira visão do encaixe dos continentes, que depois posteriormente foi comprovada, deu origem a essa visão dos modernos limites de placas. Mas vejam, isso tem uma aplicação prática e imediata. Vamos ver onde ficam as plantas nucleares do mundo inteiro. Deixa eu ver se é o próximo. Essa aqui. Olha só. Elas estão situadas exatamente, muitas delas, em zonas sísmicas. Aqui no centro dos Estados Unidos existem falhas que são ativas e não sabem muito bem por quê. Tudo movido por esse arranjo todo do livro fantástico do Prez Etial. Eu gosto muito dessa figura que mostra o sistema do geodínamo, o sistema das placas tectônicas e o sistema climático. O sistema das placas tectônicas também tem sua ofensa sobre o sistema climático, que vai ser o tema da nossa próxima parte da palestra. Então, entender essas relações todas é o objeto da geologia. Acho que a geologia é a ciência que, por excelência, cuida de tratar dessas relações todas. Então, está aqui um tsunami na ficção científica e está aqui um tsunami na verdade. E, justamente, ao lado de uma zona como essa, os arrojados de engenheiros japoneses decidiram construir uma usina nuclear dizendo que isso não tem perigo, não vai acontecer nada. E aconteceu. Quando nós temos essa visão fornecida pelas ondas sísmicas sobre o interior do planeta, nós temos condição de interpretar melhor o que se passa lá dentro. Olha que fantástica essa imagem dos trilhos do trem registrando na Nova Zelândia a passagem da onda sísmica, ou seja, ficou impresso no terreno. E essa frase, eu não conheço essa pessoa, Leonardo Rosenstiel, falando bastante bem sobre o conhecimento geológico dos povos. muitos dos desastres que hoje nós vivenciamos são exatamente decorrentes da nossa incompetência em detectar os riscos que estão presentes. Os processos continuam ativos e a gente desafia esses processos em cima disso. Então, o estado de tensões na crosta se manifesta na forma de falhas ativas, fraturamento, vulcanismos, e isso é, hoje, objeto de vários sistemas elétricos, principalmente nos países desenvolvidos. Então, o ciclo de Wilson de formação e separação de continentes, formando os supercontinentes que depois se rompem novamente, isso é algo já hoje bem estabelecido na geologia. Bem, e como é que fica a questão da mudança climática? Esse vídeo, eu não vou clicar para apresentá-lo, mas é fantástico. Ele chama-se A Última Vez que a Terra Se Aqueceu e mostra aqui uma reconstrução do Cretáceo, quando havia florestas tropicais lá em cima. Onde hoje nós temos os polos. Então, os dinossauros viveram em cima de uma condição de clima muito mais quente do que a gente imagina. E, naquele tempo, não havia nenhum ser humano para fazer o que fazemos hoje. Aqui tem duas frases que eu acho que são fantásticas. Primeira, que a prova científica do aquecimento é indubitável. Isso aqui é uma frase do IPCC. E o José L. da Veiga diz isso aqui, sobre a avalanche de controvérsia, sobre clima, embriões, energia nuclear, nada é pior para uma nação do que o analfabetismo científico. Nós somos entregues ao que disserem. Nós não temos espírito crítico e condição de poder refletir e reagir a essas afirmações. Será que nós temos que mudar hábitos ou nós temos que fazer isso? Save the planet. Olha só, a indústria vai lá, derruba a árvore, joga na fábrica, faz as tabuletazinhas, elas vêm aqui para a loja e as pessoas compram a tabuleta e saem por aí. Save the planet. Os cartunistas conseguem pegar o espírito dessas coisas de uma maneira fantástica. Se você pegar esse vídeo aqui, Climate Review, em que ele apresenta The Church of Global Warming, é fantástico. E mostra o seguinte, nós estamos destruindo o planeta pela ganância consumista. As pessoas, em geral, querem trocar de celular, mas não sabem que naquele celular você tem muitos produtos que vieram da natureza, mas não querem a mineração. Ué, como não querem a mineração? Se não tiver a mineração, não vai ter esse bem. E nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Como é que a gente explica o efeito do CO2? Todo esse ciclo, é um gás de efeito estufa, sem dúvida nenhuma, mas o vapor de água também é um gás de efeito estufa e não há nenhuma polêmica a respeito dele. O oxigênio também é um gás de efeito estufa e nada se discute sobre isso, aliás, muito bem colocado nesse mesmo vídeo. O ozônio também é um gás de efeito estufa. Esse não é um problema. Na verdade, se não houvesse efeito estufa, a Terra seria muito fria, não seria condições para a gente poder viver. Então, nós precisamos desse efeito estufa. E mais, se compara a Terra como se ela fosse, de fato, uma estufa, um ambiente fechado. Isso não é, na verdade, a atmosfera. É um sistema que funciona dentro de uma faixa de variação, é um sistema aberto. Ela perde calor assim como ela ganha calor. No vídeo, você tem uma barreira sódida que impede a fuga do calor. Então, se anuncia uma série de catástrofes como efeito do aquecimento global, mas acho que isso tem muito mais de propaganda do que de conhecimento. E aqui tem um pouquinho da história do aquecimento global. Claro que é um tema polêmico, claro que tem visões divergentes, mas aqui tem algumas coisas interessantes. Em 70, 74, as revistas, os jornais, as TVs, falavam muito sobre a era glacial que viria, ou seja, a terra vai esfriar. E, de repente, esse conceito reverteu. Com a dependência do Reino Unido em petróleo da OPEP, começaram a tentar fazer, e também por causa do carvão, por causa das greves, etc., começaram a tentar favorecer a energia nuclear. É limpa, segura, etc., mas a gente não sabe o que fazer com o resíduo dela, que é um grande problema. E, a partir daí, a Royal Society começou a comprovar o aquecimento global e aí essa unidade de modelagem passou a ser o IPCC. Uma vez eu conversei, eu não conheço muita gente que trabalha no IPCC, mas eu conversei com uma pesquisadora argentina que era membro do IPCC representando a Argentina. E ela me disse, Celso, tem muito pouco conhecimento lá, tem muitos poucos técnicos, de fato, especialistas que estão lá presentes. O IPCC, muitas vezes, fala em consenso. Eu acho muito difícil conseguir um consenso qualquer que seja em ciência. Em outros campos, a gente até consegue. O que a gente tem visto do governo atual é que ele conseguiu um consenso recentemente quando lançou um slogan dizendo lá o Brasil voltou atrás 20 anos em dois. Fantástica essa frase, não é? Essa de realmente eles acertaram, eles disseram o que fazem. Mas aqui, quando se trata desse tema, não há consenso. Então, se a gente pega os 400 mil anos de gás carbônico, a gente vê que essas duas curvas, uma acompanha a outra, só que sempre o CO2 vem depois. Parece mais um efeito do que a causa do fenômeno. Essa é uma discussão que tem sido colocada. Al Gore foi muito hábil quando colocou esse problema. Aliás, a parte mais legal do filme do Al Gore é quando ele fala de um ex-colega que ele tinha que mostrou, viu as duas, os mapas da América do Sul e da África e falou para o professor, professor, olha só, será que esses dois continentes não estiveram unidos no passado? E o professor virou para o cara e falou, essa é a ideia mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. É claro que os continentes não se movem. E essa é a parte boa do filme, eu acho. O resto é tudo propaganda. O vapor de água tem um aspecto ambíguo, ele age das duas maneiras. Ele também ajuda a esfriar, porque na medida que a energia solar chega e bate nas nuvens é derrubida para o espaço. Então, também ajuda a resfriar a Terra. Talvez por isso que ele não tenha levantado tanta questão, tanta polêmica sobre isso. Mas o CO2 é incisivamente colocado como a causa do efeito. Então, a água, o CO2, e os efeitos. Esse site da Joane Nova da Austrália é fantástico. Ele mostra que há um monopólio e aqui é o handbook manual dos céticos que falam de como todo esse processo tem manipulação. O IPCC falou que em 2035 nós teremos o derretimento completo das geleiras do Himalaia. Depois voltou atrás e disse que não é bem assim. Não é verdade? Mas e aí? Certamente, geleiras como essa não existiam no Cretáceo, inclusive, porque o pólo não tinha gelo como tem hoje. O ponto importante é que os temas polêmicos na escola enriquecem o ensino. Esse é um terreno enorme, fertilíssimo, que os geólogos podem aproveitar. Nós temos muito para contribuir. Porque quem determina o clima, na verdade, são os fatores astronômicos, atmosféricos e tectônicos. a tectônica também influencia no clima o arranjo das placas. Mais lento, mas influencia os ciclos astronômicos, com certeza. Então, a humanidade tem uma pequena interferência nos ciclos atmosféricos através da produção que fazemos do CO2. Mas, se você quiser entender o fenômeno inteiro, tem que entender olhando esses três aspectos. É evidente que nós não podemos repetir o que fizeram os desenvolvidos. A Espanha, a Inglaterra, os Estados Unidos tinham áreas imensas cobertas de florestas e destruíram todas as suas florestas. agora dizem a gente que não devemos fazer isso. Evidente que não devemos, mas por outros motivos. Então, esse texto aqui é muito recente, do Marcos, eu, o Francisco Vecchia, que é professor de São Carlos, da Escola de Engenharia de São Carlos, e o Gustavo, que é professor da UNB. Muito interessante, o Marcos, ele é doutorando atualmente na Escola de São Carlos, mas começou um doutorado lá na UNB. Ele é engenheiro ambiental. E ele me procurou porque ele achava que precisava de conhecer um pouco mais de geologia e fez uma disciplina comigo no Unicamp. Esse aqui é o terceiro artigo que nós estamos produzindo. Esse aqui é uma revisão bastante completa dos ciclos climáticos e causas naturais das mudanças do clima. A gente faz uma revisão de ponta a ponta, pegando desde os fatores astronômicos, de milhares a milhões de anos, até coisas de dezenas de anos. E, no fundo, a geologia é a ciência capaz de descrever e interpretar esses ciclos todos. Então, quando o IPCC surgiu, eu, como sou um cara otimista, achei fantástico que, então, finalmente os temas de geossciência entraram na mídia. Não entraram. Ignoraram completamente como a gente já falou. E aqui é um texto feito por mim e pelo João Cláudio Toniolo, que saiu na revesta de Manguinhos, História da Ciência e Saúde Manguinhos. É um texto fantástico e que nós analisamos a confiabilidade sobre as notícias a respeito de aquecimento global. E, nesse texto, a gente mostra que os veículos de mídia brasileiros, a gente estudou o grupo Folha, mostram que eles são mais aquecimentistas do que a própria revista Nature, que se declarou aquecimentista. Praticamente, a totalidade das matérias que eles publicam é relacionada, sempre coloca um alarme dizendo, olha, vai aquecer, a humanidade está provocando isso, etc., sem nenhum senso crítico. Ou seja, se nós pensarmos no clima da Terra nos últimos 2 milhões de anos, nós tivemos uma alternância de períodos mais frios, que são as idades do gelo, e que nos continentes tem registro apenas de 4 eras glaciais. Mas, se você pegar o registro nos oceanos, esse número é muito maior, talvez da ordem de 20 eras glaciais. Então, o conhecimento que nós temos ainda é insuficiente para poder falar exatamente como é que se dá esse processo. Por que que chega a um período de época mais fria, como é que sai desse movimento e volta a ser uma época mais quente. mas a Terra tem essa história e nós estamos acabando de raspar nesse conhecimento. Ou seja, tem muito mistério pela frente, tem muita pesquisa para ser feita. Então, se nós olharmos aqui a dinâmica atual dos ventos, onde estão os desertos atuais, se nós voltarmos ao passado, isso aqui é um capítulo do livro que fizemos, Geologia do Brasil, é um capítulo do professor Fernando, foi uma das últimas belas ideias que ele teve, que ele chama de mega desertificação mesozoica. Eu acho que esse capítulo tem uma importância muito grande, porque ele revela exatamente como é que se dava a desertificação, exatamente porque você tinha uma grande placa, a continentalidade impedia a passagem de umidade para essas zonas aqui, exatamente na latitude onde estão os desertos atuais. A gente entende o papel da educação. Na verdade, a qualidade do sistema educacional, a qualidade dos professores, quanto melhor for, mais ele se retroalimenta, ou seja, sistemas excelentes atraem pessoas excelentes. E à medida que você melhora a instrução, você melhora os resultados. Esse é o fator, na minha opinião, de mudança de uma sociedade, é o investimento na qualidade da educação. E a geologia, como é que fica? Se você mostrar essa foto para qualquer pessoa, ninguém vai dizer que esse é um fenômeno geológico. E é. Esse aqui é o Rio tomando a ATI, canalizado, que, periodicamente, resolve invadir suas margens. Ora, ele faz isso durante todo o quaternário. Não é porque se instalou uma cidade ali que vai parar. A geologia é invisível e ela está excluída da cultura popular. Ela não participa de tudo isso. A gente não sabe que esse fenômeno é geológico, mas é. Pior, a educação evita tragédias. Exatamente por quê? Porque um lugar como esse, em que as pessoas estavam ocupando essas encostas, elas sabiam que isso era instável, mas não faziam ideia de que fosse instável a esse ponto, a ponto de, em Niterói, em 2010, algumas pessoas terem falecido. Esse slide, eu já apresentei em outra apresentação e percebi que eu mesmo cometi o mesmo erro. Olha só, eu falei do que fazem os geólogos, os mapas, trabalhar na busca de recursos minerais, energéticos e hídricos. Beleza, é o que nós sempre fizemos. Mas também procuramos nos preocupar com a conservação de solos aráveis. Exatamente por quê? o solo demora muito mais tempo para ser reposto do que a velocidade da erosão acelerada. Também trabalhamos com redução de desastres naturais e a proteção da geobiodiversidade, que é um tema que está crescendo muito no Brasil atualmente. Mas eu mesmo cometi o erro de não ter colocado esse item aqui. Esse talvez seja o papel que nos garanta fazer o restante. Se nós não tivermos um diálogo com a sociedade, nós vamos ficar igual àquela história do Aldinho. Já viram falar do Aldinho? É um geólogo formado na UNB. Quando eu publicava no Jornal do Geólogo uma sessão que era muito divertida para mim, chamava Pensamento Geológico, o Aldinho me contou uma história. Ele veio um dia lá de Brasília, foi em São Paulo, foi lá no Bixiga, e lá pelas duas da manhã conheceu uma moça fantástica e ficou encantado com ela, começou a conversar e falava e tal. Dali a um tempo a moça perguntou para ele o que ele fazia. Ele falou, faço geologia, estou estudando na UNB. Que legal, minha família adora geologia. nós acabamos de fazer a árvore geológica da família. Então é isso. Nós trabalhamos com um campo da ciência que trabalha com escalas de tempo de milhões de anos. Elas são muito longas para a gente falar dos problemas concretos, mas tem uma relação imediata. O conceito espacial é incompreensível a leigos. O geólogo conversa falando de abertura e fechamento de placas e o oceano que desapareceu. O pessoal olha e fala, espera um pouco, o oceano sempre esteve aí. Há gerações ele continua igual. E a sociedade não sabe que depende de materiais geológicos. Então o que nós fazemos é abastecer a sociedade com água, evitar desastres e conservar solos. E mais ainda, gerar mapas. Esse mapa aqui fantástico, um mapa recente, acabou de sair há alguns anos atrás, feito pelo United States Geological Survey, é o mapa geológico de Marte. Ou seja, já temos um mapa geológico de Marte, colocamos esse mapa aqui como capa da revista Terra Didática de 2013. Então vamos ver a questão prática. Será que a devastação da Amazônia podia ser evitada? Essa imagem aqui é de 1984, se não estou errado. Essa é uma troca de e-mails entre o Bonlitch e o Unido Marini a respeito da Renca. Lembra que o governo também, esse mesmo governo que acabei de citar, decidiu liberar a Renca para a iniciativa privada extrair cobre. E essa polêmica gerou muita troca de e-mails. Então veja essa imagem e veja a imagem seguinte. Essa imagem mais nova, 1900... Não, 2016, 2014, eu acho. A área que está aqui, continua com floresta, é exatamente a área da província mineral de Carajás. Ou seja, a mineração que tem um papel pontual para gerar riquezas, ela bloqueou essa área inteira e aqui sim ficou protegida. a devastação se deu ao redor dessa área. Então, esse é um gráfico que eu peguei uma vez da Vara do Rio Doce, que saiu pelo Ibram. Ele mostra o seguinte, para gerar um milhão de dólares com colonização dirigida, você precisa de uma área desse tamanho. Esses gráficos estão em escala. Para gerar com pecuária, você tem que devastar uma área desse tamanho. Com extração madeireira, você gera nesse tamanho. E a mineração é um pontinho, é esse pontinho aqui. Só esse pouquinho aqui também gera um milhão de dólares. ou seja, a mineração não é a maior vilã. Claro que sim, se mal feita, qualquer coisa mal feita pode ser uma grande vilã, mas nesse caso é um bom exemplo de que não é. Então, nem sempre é verdadeiro. Imagem de 84, desculpe, com 2016, a parte preservada é a província mineral de Carajás. Naquele slide que eu mostrei agora há pouco. Esse aqui. Essa foto, então, é 2016. Então, vamos lá. para fechar um pouquinho o nosso raciocínio, o mais longo contato dos estudantes com o respeito de geológico é o conteúdo obrigatório de ciência de geografia no ensino fundamental ou então geografia no ensino médio. Só que isso vai piorar porque a base nacional curricular vai alterar também isso. E daí saem os planejadores e tomadores de decisão que, na minha opinião, têm uma ignorância plena sobre aquilo que eles legislam. Então, a geoeducação e a responsabilidade global nós temos uma participação nisso. Nós deveríamos nos empenhar mais em fazer a difusão da geologia no ensino médio. Ela é um componente essencial na formação do jovem. Não apenas para moldar o raciocínio, mas formar o espírito crítico para que ele seja capaz de usar os conhecimentos de geologia para continuar se aprimorando e estudando cada vez mais. Eu costumo dizer que o geólogo e o cientista da Terra, o Rualdo, ele é a autoridade sobre isso, tem um modo especial de pensar e atuar em sociedade. Então, a educação para a sustentabilidade, na minha opinião, ela se apoia em geologia. Essa tirinha que está aqui é uma imagem do rio Mississippi que eu quero mostrar no próximo slide. Então, esse quadradinho aqui é o próximo slide. Onde é que você implanta uma cidade aqui deixando o rio continuar fazendo o que ele vinha fazendo? Será que não é burrice e plantar uma cidade exatamente aqui? É claro que sim. É melhor deixar a natureza acontecer, continuar os seus processos e não mexer muito com ela, porque a gente pode levar na cabeça. Os professores precisam conhecer em profundidade a disciplina, então, infelizmente, não há solução. A gente precisa continuar estudando, 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 e continuar estudando, estudando, estudando. A gente não para nunca de fazer isso. Então, vocês jovens que estão pensando que saem da universidade e vão trabalhar na vida prática? Esquece. Você vai aplicar o que você aprendeu aqui. Mas daqui a cinco anos esse conhecimento já se modificou completamente. Você vai ter que continuar se atualizando. Dominar as diversas escalas, desde a submicroscópica até a escala planetária. Ainda para voltar nesse ponto, uma das coisas, quando eu trabalhava no IPT, que eu achava mais fantástico dos colegas da Petrobras, era assim, eu ia conversar com alguém da Petrobras e o cara me dizia, tem um artigo sobre a evolução do pré-cambriano, assim, assim, e assim. Eu falei, como é que você sabe isso? Ah, porque eu tive que ler, estou estudando e tal. Mas você não trabalha com petróleo? Trabalho. Mas não é só no pré-cambriano? Sim, que interessa para a Cambriano? Mas eu tenho que acompanhar, ele falou. Porque o espírito dentro da Petrobras, e esse é um patrimônio brasileiro, nós não podíamos jamais deixar acontecer o que aconteceu, a Petrobras tem na sua formação, na sua raiz, geólogos de altíssima competência que foram treinados e capacitados lá e respeitam profundamente a ciência. Eu acho que essa humildade nós temos que ter perante a ciência. Nós simplesmente contribuímos com ela, contribuímos com o agradecimento do conhecimento humano. Se a gente puder dar uma parcelazinha a mais, maravilha. Essa é a nossa contribuição que devemos fazer. Mas devemos ser humildes para reconhecer isso. Mais ainda, estabelecer conexões com outras disciplinas. Qualquer atividade que você for fazer, os projetos mais legais que eu já fiz na vida são projetos interdisciplinares. São projetos em que eu fui fornecer um pouquinho do que a gente sabe na geologia e fui aprender muito do que as outras áreas, ciências sociais, de educação, de física, de engenharia, podiam trazer para a gente construir um trabalho. E, principalmente, conhecer bem as áreas de aplicação. Normalmente, o geólogo na universidade, nos últimos anos, está muito interessado em que vai trabalhar com recursos penais, então vai me especializar nisso. Perfeito. Essa é uma opção. mas não se esqueça que você tem a grande vantagem que a engenharia não tem de não ter especializações. Ou seja, você não sai com cariminho da escola dizendo que você vai ter que atuar só em água subterrânea. Você tem um leque de opções. E, na sua vida, provavelmente, você vai ter a chance de exercer essas atividades. Bem, então, voltando ao artigo que eu citei no início, Carneiro, Toledo e Almeida, 10 Motivos para a Inclusão de Temas de Geologia na Educação Básica, primeiro, a presença da geossiência no ensino fundamental, como eu já acabei de mostrar, tem um monte de desdobramentos. Além disso, a geossiência também contribui na formação humanística. A gente desenvolve essa ideia no trabalho. A geologia fornece uma visão de conjunto do funcionamento do planeta. Tem uma perspectiva temporal sobre as mudanças que afetaram o planeta. Tem uma frase fantástica de um texto que eu usei para contar esse aqui, que diz o seguinte, a geologia não é a única ciência da Terra e nem é a única ciência da natureza, mas é a única ciência que nos conta a história da Terra e da natureza. Eu esqueço o papel da geologia. Além disso, a geologia participou de uma série de descobertas modernas. Poxa, a biologia teve a sua revolução, o seu paradigma reformulado no século XIX. A geologia teve no século XX quando eu tenho que ir em Platas. Nós conseguimos ter uma formação sobre riscos geológicos, as causas e as consequências para a humanidade. Ou seja, a gente sabe por que que acontece e o que que isso pode... Ai, de novo. Então, o que que os riscos geológicos podem nos causar? Além disso, a questão dos recursos e a questão da sustentabilidade, que é uma meta, pode ser. porque muita gente diz que é impossível atingir uma condição sustentável com a população humana crescendo como vem. Sim, é verdade. Mas será que a gente não tem que ter isso como preocupação, como um espírito que fica junto do nosso pensamento? Mais ainda, a geologia permite preparar e orientar para estudos posteriores ou para reflexão crítica da atividade humana no planeta. Tem um texto do Adam Schaff escrito em 1985 chamado A Sociedade Informática. Vocês devem conhecer muitos livros de informática. Qualquer livro de informática não dura cinco anos na loja porque depois de um tempo ele já está ultrapassado. Esse foi escrito em 1985. Pegue para ler. É uma editora da Unesco, publicou esse livrinho. Só para falar um pouquinho do Adam Schaff, ele é um marxista que foi convidado pelo Clube de Roma, que não é propriamente um órgão marxista, muito pelo contrário, para falar do futuro da sociedade a partir do advento da informática. E ele dizia o seguinte, esse eu acho fantástico, que eu acho que é o item que eu coloco em seguida. Não, a gente tem mais um. Aqui. A geossciência da sociedade informática. Ele dizia o seguinte, que as sociedades vão ter, os governos nacionais vão ter que pensar melhor a respeito de como acomodar exércitos, legiões de pessoas que vão ficar sem ocupação porque a informática veio para aliviar o homem de trabalhos braçais. Os robôs estão aí para fazer atividades perigosas, para construir carros, para fazer um monte de coisa, ou seja, libertando o homem para atividades mais nobres, e que é exatamente o tema que está sendo colocado aqui. Preparação e orientação para estudos posteriores ou para pensar na atividade humana no planeta. Bom, esse é o conjunto de referências que eu citei ao longo do trabalho. O livro Geologia do Brasil, eu trouxe um exemplar e doei para o Centro Acadêmico para ver se faz um sorteio com vocês. É um livro que eu tive a honra de fazer e, no fundo, todos nós três aqui, o Iociteiro, eu e o Bartorelli, fomos alunos do professor Fernando e tivemos a honra de fazer junto com ele essa obra que, para mim, é uma obra de referência e que contém várias coisas muito interessantes que vale a pena a gente dedicar um tempo sobre ela. Mas não é a última palavra. Rapidamente, esse conhecimento vai sendo atualizado e, rapidamente, esse livro vai estar superado. Talvez fique na história. Aqui está o trabalho do Oliveira, os dois últimos, o 2017 e o 2015 na outra revista, a revista Terrai. Então, a Terrai Didática publicou esse e esse outro saiu na revista. Agradeço, Celso, por essa belíssima palestra. Abrimos espaço para perguntas. Se alguém da plateia estiver interessado a perguntar alguma coisa. Houve, nas gerações passadas, pelo menos na década de 50, uma maior formação dos temas da Terra no segundo grau e mesmo nas universidades. Atualmente, o segundo grau pouco aborda sobre geossciência, onde foi que nós perdemos a mão? O que aconteceu? Quer dizer, por que que hoje há essa, digamos, esse analfabetismo das ciências da Terra nos currículos de primeiro e segundo grau no Brasil? Acho que a pergunta é muito importante. Quando eu era estudante do primeiro grau, do ginásio, eu estudava numa escola pública. E eu me lembro, na verdade, eu só estudei em escola pública a vida inteira. Eu fiz seis meses de cursinho, que era um cursinho privado, evidentemente, mas o resto eu sempre estudei em escola pública. E eu acho que o Brasil sempre teve uma tradição de escolas públicas de altíssima qualidade. Então, o colégio estadual em que eu estudei era repressor, uma série de problemas, mas era dificílimo entrar lá. E, naquele tempo, quem conseguia entrar fazia um bom curso, depois ia prestar vestibular e ia fazer a sua carreira. Os que não conseguiam passar, iam para as escolas privadas. A década de 70 existiu uma mudança em relação a isso. A carreira de professor de escola básica começou a ser depreciada. Os salários não eram reajustados. Eu fui professor de escola básica nessa fase. E, a partir daí, como a carreira passou a ser desinteressante, os professores bons passaram a procurar outras coisas para fazer. Sei lá, vender enciclopédia, trabalhar numa indústria, trabalhar numa empresa. E, justamente, sobrou para a educação básica o pessoal que não tinha motivação nenhuma para fazer isso. Então, eu me recordo que eu tinha professores lá no meu ginásio em que eu levava uma amostra de rocha e perguntava que mineral é esse. O cara dizia isso aqui é tal coisa, essa rocha, isso aqui é um granito. Que legal. E eu achava fantástico, mas era um professor de ciências, porque eles eram naturalistas. Os naturalistas tinham uma formação sólida, tanto em geologia quanto em biologia, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos do pessoal com quem eu tive contato. Mas os geólogos, quando a carreira de geólogo começou a se formar, os geólogos foram muito práticos, eles foram para a iniciativa privada ou para órgãos de governo ou empresas públicas e foram fazer as atividades que interessam, ou seja, gerar riquezas, que é uma demanda absolutamente legítima. Mas nunca se preocuparam com a questão do ensino. Os biólogos não. Os biólogos têm o monopólio do ensino de ciências. Só que como eles, biólogos, têm apenas uma disciplina ou duas de geologia na sua carreira, eles perdem a chance de pegar esse conteúdo. Diferentemente da Espanha. A Espanha, e por iniciativa de um grande geólogo chamado Francisco Anguita, Paco Anguita, lá atrás, muito tempo atrás, foi a pessoa que liderou o movimento de renovação da educação e geossciências na Espanha. E eles criaram lá uns simpósios nacionais de ensino de geologia, como esse aqui. Eles já estão hoje no número 27 da revista de la enseñanza de la ciências de la tierra. Os simpósios de enseñanza eram frequentados basicamente por alguns geólogos, muitos geólogos, mas muito mais por biólogos e professores da escola básica porque vinham lá para ganhar conhecimento, para se atualizar. Aqui não acontece isso. Ou seja, talvez a gente esteja hoje recuperando esse atraso e nesse evento nós vamos ter uma série de oficinas para professores, tentando atrair os professores e mostrar a eles que a geologia é bonita, a geologia é interessante, vale a pena estudar geologia, vale a pena estudar geossciências nos outros campos todos para se atualizar. Porque aí o professor vai melhorar as suas aulas e talvez a gente rompa o processo que aconteceu. Se perguntar a cada um de vocês aqui por que escolheu o curso de geologia, talvez vocês tenham tido uma pessoa que influenciou bastante e disse olha, olha só que bonito isso aqui e tal. Eu tive, pelo menos vários professores lá atrás, eu era moleque ainda e escolhi muito cedo a carreira. E na verdade eu só fiz o vestibular, só faria vestibular em três lugares. Eu fiz no Rio de Janeiro primeiro, na UFRJ, na USP, eu ia fazer aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí eu tinha entrado nas duas, no Rio e na USP, eu era paulista, resolvi não vir para cá para fazer aqui. Mas, de fato, essas escolas de excelência têm que ser muito valorizadas. Porque é aqui que se constrói esse conhecimento, é daqui que sai esse conhecimento para a sociedade. Isso é muito importante. Depois eu quero complementar com outra ideia de um texto que eu vi ontem no jornal, que infelizmente eu peguei o slide errado e não apresentei. Poxa, lá na USP, muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu fiz parte de um movimento de renovação do ensino de geossciências. Isso foi em 1973. Eu era recém-formado, me formei em 1972. E eu fui convidado para ser professor da USP, pelo Iosteiro, dizendo, olha, você quer fazer mestrado? Eu posso te orientar e você pode ser professor. Naquele tempo, você não precisava ser doutor para ser professor da universidade. É claro que essa carreira se tornou mais difícil, porque muito mais gente se habilitou e aí precisa aumentar a exigência. Daqui a pouco vai precisar de ter um pós-doutorado, senão o sujeito não entra na universidade para ser professor. Naquele tempo, eu, como geólogo, simples geólogo, fui me encantar com o assunto da educação em geossciências. E eu tive a felicidade de participar de um grupo, de um geólogo que eu admiro demais, que é o Ivan Amorosino do Amaral. O Ivan é uma pessoa tão fantástica, tão democrática e tão influente para todos nós, mas é uma pessoa extremamente humilde também, que tanto o meu filho chama Ivan como o filho do Pedro Wagner também chama Ivan, só para você ter uma ideia. Esse grupo existiu na USP até 1978. Só que aquilo incomodou demais, porque nós, moleques ali, começando na universidade, começamos a fazer algo que os alunos gostavam muito. E os alunos começaram a cobrar dos professores mais velhos, mais antigos, que eles também usassem aquelas estratégias didáticas que, no fundo, não tem nada de mistério. Sabe essa história do problem-based learning que se fala hoje, PBL, essas técnicas todas educacionais que se fala bastante? A gente fazia simplesmente um movimento na sala de aula para fazer as pessoas pensarem. E pensar dói, pensar dar trabalho, pensar incomoda, você se sente incomodado quando você é desafiado a resolver um problema. Mas é fantástico, porque no momento que você aprender, isso fica para você para sempre. Isso aconteceu, então, lá na USP. E, gentilmente, nós fomos convidados a nos retirarmos. Cada um foi para um canto, eu fui para o IPT, outro foi para a Unicamp, outro para a CPRM. Esse grupo se desfez na USP e veio se reaglutinar na Unicamp. Na Unicamp, tivemos a sorte de ter o fundador do Instituto de Ciências, que é o professor da Milca Herrera, que dizia o seguinte, a Unicamp não vai investir em áreas em que o Brasil já esteja bem desenvolvido. Vamos investir onde não tem, onde tem alguma carência de conhecimento a ser gerado. Então, investiu em política mineral, política e economia mineral foi um dos campos, foi feito um grupo lá bem forte nessa área, metalogênese, também era um campo que estava iniciando, política científica e tecnológica, que é um grupo que está até hoje lá, e, finalmente, educação e geossciências. E o grupo se instalou na Unicamp. Nós conseguimos virar departamento em 1996, nós conseguimos influenciar um pouco o curso de graduação em Ciências da Terra, que tem algumas ideias muito interessantes, mas nós não temos, por exemplo, lá uma modalidade, uma especialização em educação e geossciências. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos colegas geólogos, e é por isso que eu digo Casas de Ferreira e Espeto de Pau, acha que essas coisas não são relevantes. E eu acho que, no fundo, essa é a questão estratégica. Se nós tivermos um pensamento estratégico de como a gente se interage com a sociedade, nós não deveríamos marcar no dia 30 de maio de cada ano o que a gente sempre faz. Todo dia 30 de maio, pelo Brasil inteiro, a gente se reúne nas escolas de geologia para alguém fazer uma palestra para os outros e falar como a geologia é importante. Nós tínhamos que fazer o contrário. O dia 30 de maio é o dia que a gente ia fora daqui, sair nas escolas e fazer palestras para a juventude toda, para motivar os professores, motivar as crianças e os jovens a se interessar pelos temas que a gente faz aqui. o resto do ano nós podemos fazer a palestra entre nós, como está fazendo hoje. Mas no dia 30, que é o dia do geólogo, nós devíamos estar lá nas escolas fazendo essa divulgação. Então, eu acho que os nossos cursos de geologia, aos poucos, estão percebendo essa importância. Isso está sendo um processo meio capilar. Só para você ter uma ideia, quais são as duas sessões técnicas mais concorridas nos congressos de base de geologia dos últimos anos? Você faz ideia? Primeiro, geopatrimônio, geoconservação e geoética. Segundo, educação e geossciências. Mas os dois estão absolutamente ligados. Então, se nós somarmos os dois, nós teremos 40% da produção científica dos congressos de geologia de 2012, 2014, 2016 e agora, 2018, concentrados nessa área. Ou seja, os geólogos finalmente estão percebendo a importância desse diálogo. Isso é uma realidade. Eu estou na comissão organizadora do próximo congresso. Nós estamos com 129 trabalhos, agora no Rio de Janeiro. Veja bem, tivemos 179 no ensino geólogo. E, em seguida, no mês seguinte, no Rio de Janeiro, mais 129 trabalhos. É bastante coisa. Então, tem uma produção, os geólogos estão percebendo esse campo, eu acho fantástico que isso esteja acontecendo. E as escolas, de fato, vão começar a pensar. E não é preciso fazer muita mudança curricular, não. Às vezes, uma disciplina, duas, dá para fazer essa ênfase que a gente quer. Eu queria, uma ideia que eu tenho é que será que essa carência da inserção da geologia no ensino básico não seria, porque aqui a gente é muito, dentro da academia, a gente é muito fechado na geologia. O senhor falou da biologia, tem duas cadeiras de geologia. A gente não tem nenhuma, tem só paleonto, que já é geológico também. Então, será que essa... Aqui no Rio Grande do Sul? É, aqui na URGS, mas eu acredito que em geral também seja, eu acho que, será que um pouco dessa carência não se dá que dentro da geologia, se é muito fechado só para a geologia? Não tenho dúvida nisso. Exatamente é igualzinho, casa de ferreira e espeto de pau. Nonicamp é igual. Ou seja, a disciplina de serviço é uma disciplina de menor importância. E eu reputo que essa disciplina tem que ser dada pelo professor mais experiente que a escola tiver, porque é ele que tem condição de dar essa visão. E mais ainda, é a frase que eu queria, uma das frases que eu acho importante, que eu li ontem no jornal, um sujeito dizendo o seguinte, a gente tem professores que fazem questão de mostrar que aquele conhecimento que eles dominam é hermético, é impenetrável, ou seja, você não vai aprender esse assunto. Quando, na verdade, o verdadeiro professor é aquele cara que fala, olha gente, olha que gosto, olha que legal estudar esse assunto, olha que interessante. Pode ser um assunto chatérrimo, mas ele se torna legal e se torna interessante e você vai fazer. Porque, no fundo, a recompensa que se tem é muito grande. Então, eu acho que esse diálogo com os cursos todos, na Unicamp nós temos lá um chamado Cursão, que é um curso de Física e Matemática, Física e Matemática, isso mesmo. E, geralmente, eles saem de lá para serem professores de Física ou de Matemática. Dentro desse curso, criaram um curso de Física Médica, para que o sujeito tenha um emprego em hospitais, para trabalhar com raio-x, essas coisas. E também tentamos criar um curso de graduação em Geofísica, dentro desse Cursão. Seria a oportunidade de colocar a Geologia já no ciclo básico do Cursão, pegando toda aquela moçada que entra para fazer Física. E muitos iam se encantar com isso. Não conseguimos. Não conseguimos por vários motivos. Isso nunca foi levado adiante. Na gaveta em que entrou, nunca mais saiu. Então, a grande questão é, as universidades precisam perceber que esse diálogo tem que ser feito. E tem que partir de nós. Ou seja, nós temos que romper barreiras entre nós mesmos para percebermos o quanto isso é importante. Porque esse diálogo tem que ser feito na formação de outros profissionais. Mas eu estou fazendo já há alguns anos parte de um grupo que está estudando a questão... Está funcionando? Está estudando a questão do aquífero Guarani. A proteção do aquífero Guarani. Que, de fato, me preocupa bastante. E preocupa todos nós. Esse grupo nasceu por iniciativa de um geólogo, colega nosso, que é dono de uma empresa de perfuração de poços. Lá atrás, em 2013, 2014, ele e o Walter nos procuraram. Ele é dono da empresa chamada DH, Águas Subterrâneas, uma coisa assim. Nos procurou tentando ver se a gente conseguiria unir esforços para divulgar a questão do aquífero Guarani, das ameaças que existem de contaminação com agrotóxicos, com resíduos urbanos, resíduos industriais, etc. E a gente se congregou num grupo que tem sede em Botucatu. É um museu lá em Botucatu de mineralogia e a curadora do museu é uma advogada. Atualmente, ela faz pós-graduação na Unicamp, faz mestrado conosco lá. E as coisas começaram a se juntar de uma maneira fantástica. A grande questão da divulgação sobre um tema como esse é você motivar o sistema educacional. Daqui a pouco eu falo da história do geoparque, que o componente educacional é fundamental para você ter um geoparque. Mas no nosso caso, do aquífero Guarani, ela conseguiu um dinheiro, 70 mil reais, mais ou menos, de um fundo desses que apoia museus e resolveu fazer um museu itinerante. Vai estar lá no congresso. Quando vocês forem, Roda, você vai ver esse trailer. É um trailer, sei lá, tem uns 6, 7 metros de comprimento, é um negócio fechado, daqueles que nem aqueles que vêm de cachorro quente nas ruas, cerveja e tal. É um trailer montado assim, levinho, ele vai com um carro comum, ele é rebocado. Quando ele para numa praça, ele tem um painel lateral que desce e vira um palco. Dentro do trailer tem uma série de painéis, tem maquetes representando o aquífero, tem pegadas de dinossauro, réplicas, etc., amostras de rocha, de arenito, etc., mas principalmente, quando desce o palco, tem dois artistas que montaram uma peça de teatro falando sobre o aquífero e sobre a história geológica do Guarani. Isso é apresentado para crianças. Você precisa ver a cara das crianças quando vê uma coisa dessa. Já passa de 10 mil crianças que viram essa peça. Nós já fizemos uma apresentação no Unicamp, fizemos ela em vários lugares. vai ter de novo no Congresso agora. Isso é fantástico do ponto de vista de motivação. Pensamos em propor que o aquífero Guarani fosse objeto de um parque. Aí nós fomos demovidos dessa ideia porque não faz sentido um parque tão grande. Teria que ser um parque transnacional que pega o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas pensamos que o tema do aquífero pode compor a ideia de formação de pequenos geoparques ao longo de todo o território. Então vamos lá para a questão dos geoparques. Agostinho Sá é um professor da Universidade do Minho lá de Portugal. Ele é consultor da Unesco para aprovação de geoparques. O Brasil só tem um geoparque que é o do Ceridó. Esse geoparque do Ceridó esteve em sério risco de ser extinto pela Unesco. Araripe, isso. Isso, que é assim, é verdade, falei Ceridó. É o geoparque Araripe, geoparque com K. Por quê? Porque para aprovar um geoparque é preciso ter um componente educacional muito forte. E quando o sistema educacional local não absorve isso, não pratica essas coisas, a Unesco vem e dá um cartão amarelo. Olha, vocês não estão indo bem. Se der o cartão vermelho, fecha o geoparque. E o Agostinho esteve nesse momento lá atrás, no passado, lá no geoparque Araripe para discutir essas questões e constatando que de fato estava um certo grau de abandono. Então, essa rede internacional de geoparques da Unesco, que não é uma iniciativa, não nasceu na Unesco, foi nascendo nos Estados Nacionais, a China, por exemplo, tem 31 geoparques. Na verdade, o que a Unesco faz é dar a chancela dela, dar a grife dela para isso. E o componente educacional é fundamental nisso. Então, nós fizemos um debate há uns dois anos atrás na Unicamp. Se você clicar geoparque, Unesco, Unicamp e Aquifer Barnis, você vai encontrar exatamente um fórum chamado Penses, que é o Pensamento Estratégico da Unicamp e foi sobre esse tema. E tem lá a palestra do Agostinho, tem a palestra de várias outras pessoas falando do tema geoparques e mostrando que o Brasil tem um potencial gigantesco para instalar, implantar geoparques. Talvez a gente não precise da chancela da Unesco, mas nós temos que lembrar como é que funcionam as regras, como é que são as regras. É muito difícil conseguir aprovar lá na Unesco geoparques, mas a CPRM tem uma rede nacional de geoparques e que tem um papel fundamental, que é diferente, não sei se vocês já ouviram falar, do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que são parques, reservas, áreas protegidas, APP, área de proteção permanente. Esse é um regulamento totalmente distinto da ideia de geoparque. Enquanto nas APPs, Unidades de Conservação, reservas, a presença humana é impedida porque aquilo tem que ser protegido, é sagrado, não deve ser tocado. Claro, isso tem que existir, o país tem que ter essas áreas. O geoparque funciona de uma maneira diferente. Você tem que englobar a sociedade local. Então, por exemplo, o Geoparque Aroca, esse geoparque perto da Universidade do Minho, eles envolvem a comunidade local e a comunidade passa a produzir coisas, sei lá, vinho, bolos, doces, coisas que são geradas localmente e que acabam sendo comercializadas e expandem a economia. Então, o pessoal tem um benefício da existência do geoparque. Essa ideia no Brasil ainda não pegou. As pessoas não se convencem. O pessoal do Paraná, lá em Ponta Grossa, onde foi o último simpósio nacional sobre geoconservação, vocês devem ter ido lá, o Mário Sérgio, o pessoal de lá, eles andaram falando sobre isso, apresentando na Câmara, apresentando na Prefeitura essa ideia do geoparque. O Mário Sérgio recebeu mais de uma ligação de um fazendeiro dizendo, se você continuar falando de geoparque, a gente vai matar você. Porque não queremos esse negócio de área protegida aqui, porque nós queremos continuar fazendo agricultura, etc. Ou seja, confundindo com a visão do SNUC, confundindo com a visão, por exemplo, do parque estadual da Serra do Mar, lá em São Paulo, que é uma área protegida. Por outras razões. Porque tem, em fato, uma dinâmica de encostas muito perigosa, não é possível ocupar, etc. Então, essa ideia do geoparque no Brasil ainda tem que ser implantada e a comunidade está olhando para isso e eu acho que está investindo corretamente. Em primeiro lugar, agradecer ao CAEG ao convite feito. A gente que tenta trabalhar um pouco com a educação aqui no Instituto de Ciências é uma minoria. Eu estou aqui do lado do professor Rualdo, que é um exemplo de alguém que se dedica com projetos voltados à educação. fora o Rualdo, a gente pode contar nos dedos quem são outros docentes que têm projetos desenvolvendo em ensino de geossciências e trabalhando em interação com escolas e professores. E eu tento, de alguma maneira, contribuir nisso. Muito pouco, na verdade, muito menos do que eu gostaria. O Max mesmo, ali, quando leu a minha apresentação, eu acabo me dedicando muito mais à área de pesquisa em paleontologia de vertebrados propriamente dita, que é o nosso foco aqui principal das pesquisas no departamento, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um histórico que me leva a tentar perseverar um pouco e manter um pezinho na questão da educação. Eu sou formada em biologia, eu fiz licenciatura em ciências biológicas e, de 1997 até 2004, eu fui professora concursada do Colégio de Aplicação da URGS. Um parêntese aqui, o Tiago foi meu aluno quando tinha, sei lá, 12 anos desse tamanhinho lá no Colégio de Aplicação. Pois é, tem alguns que eu reencontrei aqui depois, inclusive o Rodrigo, outro que foi meu aluno bem pequenininho. E, dentro da aplicação, eu já trabalhava aqui como... Trabalhava, fazia pós-graduação, mestrado e já tinha iniciado meu doutorado e eu consegui desenvolver na aplicação uma disciplina eletiva, que é uma coisa bastante difícil dentro de qualquer escola, privada ou pública, sair um pouco daquele currículo formal e poder trabalhar outras questões que a gente chama de temas transversais em sala de aula. E lá na aplicação eu tive o privilégio de construir uma disciplina eletiva em que a gente trabalhava elementos fundamentais de paleontologia com alunos de ensino médio. e dali foi crescendo esse meu interesse em educação e paleontologia e a constatação de uma série de problemas que o professor Celso tão bem aqui relatou, mas que eu queria só centrar, já que a fala é muito pequena, no que eu vejo como a questão principal no ensino das geossciências, seja no Brasil e mesmo pegando artigos publicados por pessoal que trabalha em educação e geossciências fora do Brasil sempre se acaba chegando em um denominador comum que é a questão da formação do professor. Então no Brasil a gente tem esse quadro de que quem trabalha assuntos de geossciências em sala de aula na educação básica são professores ou das ciências biológicas ou da geografia, posso falar mais em relação às ciências biológicas que é onde eu transito melhor. A gente tem cursos de licenciatura muitas vezes sem nenhuma disciplina de geologia geral sem nenhuma disciplina de paleontologia quando existe as disciplinas são aglutinadas em uma disciplina de dois créditos semanais ou seja praticamente nada então o aluno termina sua licenciatura pronto para ser um professor de ciências um professor de biologia vai encontrar nos livros didáticos alguns conteúdos de paleontologia de geossciências escritos também provavelmente por biólogos ou por geógrafos não por geólogos aquilo ali vai ser a base de trabalho dele ele muito pouco vai ter como condições mesmo por competência de ir atrás de conteúdos em livros bibliografias estrangeiras ou sites internacionais quando chegam assuntos da mídia que ele pode trabalhar em sala de aula ele vai ter pouco discernimento para filtrar as informações no sentido de aquela informação tem correção científica não tem então na verdade a gente tem um círculo vicioso em que a baixa formação dos professores se reflete diretamente em sala de aula e a gente não vê muita saída para isso o que eu vejo de saída mais imediata já que é praticamente impossível a gente mudar a conjuntura toda e essa mudança que a gente está vendo no ensino médio provavelmente só vai piorar a situação é a gente tentar focar na questão da formação do professor então eu ia falar de dois casos aqui uma das coisas que a gente tentou fazer nesse sentido foi elaborar esse livro que é uma contribuição de inúmeros paleontólogos brasileiros no sentido de trazer temas de paleontologia geral acompanhados de 60 atividades aqui entre eles jogos de tabuleiro etc onde o professor então pode além de ter um conteúdo teórico com correção científica aplicar esse conteúdo teórico em encerramento em atividades didáticas e depois eu falo de outras coisas que eu acho interessantes como iniciativas e que eu acho que basicamente eu quero falar como mensagem que a gente está falhando nisso a gente está dentro de um instituto de geossciências extremamente qualificado profissionais extremamente qualificados alunos que tem recursos humanos extremamente ricos também para se doarem e a gente está fazendo muito pouco e depois a gente volta então sobre esse assunto de que estratégias a gente poderia lançar mão para tentar dirimir essa situação então eu vou tentar cinco minutos é um grande desafio eu sou então vocês me conhecem eu sou a Nina eu sou colega aqui da maioria mesmo sendo geógrafa licenciada melhor ainda professora eu tenho um carinho muito grande pela geologia eu tenho um interesse também muito grande eu fiquei pensando por que eu estou aqui eu acho que eu fui chamada para estar aqui hoje exatamente porque a minha função é ser a linha de frente daquilo tudo que a gente estuda porque quem está lá na sala de aula com os pequenininhos do sexto ano com dez anos de idade tem que falar da formação do planeta tem que falar do movimento das placas tectônicas para crianças de dez anos de idade que olham para ti e dizem como assim nem existe isso está mentindo como é que eu vou mostrar para essas crianças quem faz isso é o professor de geografia na maior parte das vezes que é o conteúdo de geologia mais explícito daquele básico que a gente entende do que é geologia que a gente vê no pré-vestibular que a gente vê depois no ensino fundamental no ensino médio e que sim muitos professores têm o direito de até pular isso se eles quiserem se eles sentem que não dominam esse conteúdo então assim é uma grande grande problemática mesmo e eu faço também bacharelado porque eu acho que é importante eu terminei a graduação e já estou fazendo a outra porque eu acho que é fundamental ter o máximo de ensino possível estava conversando com o profe antes ele contou de um aluno que tem umas seis graduações eu disse ah, estou bem então estou só fazendo um mestrado e uma segunda graduação junto está pouco mas é isso assim premissa de ser professor o professor nunca para de estudar o professor estuda o tempo inteiro para dar a excelência para os seus alunos e aí eu falo também daqui de uma perspectiva da educação básica de quem está na sala de aula e que é diferente é diferente o que tem de diferente por exemplo na educação básica vocês devem lembrar da vida da vida de vocês na escola talvez não faça muito tempo lá do ensino médio fazia sentido ir na aula dava vontade além de ver os amigos além de lanchar além de jogar bola além de daqui a pouco alguém gostava de ler então assim são poucos mas alguns gostam de ler entendeu e eles não brigam tanto com a gente quando a gente manda eles lerem mas eles gostam e a gente não vê sentido nisso é diferente de estar numa graduação que tu faz um vestibular que tu escolhe por mais que tu seja empurrado muitas vezes mas tu escolhe entendeu é diferente a educação básica é muito diferente a vida de uma sala de aula de educação básica é muito diferente tu tentar fazer crianças de 10 a 16 a 17 anos crianças adolescentes entender porque que eles tem que estar ali e fazer aquilo ser divertido para eles e isso eu estou falando só de onde a geografia pega porque eu não estou nem pensando nos mais novos eu não estou nem pensando nos pedagogos nas pedagogas que trabalham com o ensino fundamental que entende-se muitas vezes que é só uma recriação que eles fazem e não é tem muito de ciência tem muito de científico muito de literatura desde lá dos pequenos eu queria muito conseguir falar rapidamente assim que a gente pode falar tá eu acho que antes do início do nosso debate a gente tem que pensar assim o que que é educação o que que eu entendo por educação educação é o que eu faço dentro da escola educação é o que eu aprendi em casa a gente tem essa dificuldade eu tenho uma disciplina na pós-graduação que é exatamente isso ensino de geografia geografia educadora educação geográfica ensino geografia ensino educação o que que é isso nós estamos seis meses já tentando definir o que que é isso e ó que é difícil entendeu então assim o que que eu entendo por educação isso é uma coisa que a gente tem que refletir antes de pensar em tudo em geologia na educação em geografia e tudo mais a gente tem que pensar muito bem o que que é isso e a gente pensa assim eu queria muito poder dar um panorama do que que é o histórico da educação no Brasil de acordo com esse mestre aqui com essa fera que é o Dermeval Saviani tá é um livrinho é da biblioteca a gente pode pegar tá eu não consegui comprar ainda ele é muito caro mas assim ó pode pegar na biblioteca tem na facete é só isso daqui sobre a história do Brasil isso que o Brasil é um país adolescente tá o Brasil tem 518 anos tem catedrais na Europa que tem mais idade do que o Brasil então assim o que a gente entende por sociedade moderna no Brasil é muito novo e a educação no Brasil ela pode ser dividida em três etapas tá primeira superclassista branca masculina confessional católica aí a segunda vai ser mais progressista vai entrar lá os debates vai se criar a LDB lei das diretrizes e bases vai se criar o plano nacional do livro didático vai se pensar na base nacional como um curricular tá mas vai vir tudo com umas ideias assim com ideias principalmente baseadas na dialética principalmente ideias marxistas que também trazem uma ideia de ensino que é muito voltada ao trabalho né que é muito bom porque a gente se libertou de muitas coisas contudo a gente começa a entender educação desde muito cedo como vinculada a trabalho e isso legitima coisas como ensino politécnico ensina que tem gente que só tem que estudar pra virar caixa de supermercado enquanto outros podem estudar pra ser dono de empresa então assim tem que pensar muito muito sobre como foi constituída toda a educação no Brasil e por fim daí tem uma terceira etapa que é até a mais atual que daí vai ter uma linha neoliberalista assim pra como a gente pensa a educação tá daí eu vou encerrar eu vou falar propositivamente que eu tenho duas grandes proposições e são desafios assim porque aqui os profs estão formados a prof está formada o Thiago está formada eu estou formada mas a gente também está trabalhando com isso mas principalmente pra quem está vindo pra quem vai propor TG quem vai propor trabalho de graduação quem vai propor essas coisas a gente tem que pensar na valorização do professor tá eu não aguento mais hoje de manhã eu vi na TV simplesmente eu disse que eu não ia conseguir em cinco minutos eu vi hoje na TV lá na Fátima no encontro eles os alunos fizeram uma rifa pra dar 400 reais pro professor porque o professor tava dois, três meses sem receber vocês conseguem imaginar isso acontecendo com o médico isso acontecendo com o empresário as enfermeiras fazendo uma vaquinha pra dar dinheiro pro médico que tá indo trabalhar dois meses sem receber a gente consegue imaginar os funcionários fazendo pro seu colega lá de setor dentro de uma empresa de administração sei lá qualquer uma sobre pra ajudar o cara a ir pagar a sua passagem pra ir pro trabalho não dá né a gente só mas com o professor não é tão estranho né com o professor eles estavam aplaudindo isso hoje de manhã e eu fiquei indignada porque eu não aguento mais ser desvalorizado porque quando eu estudo eu estudo quatro anos não só geografia eu estudei eu li muito tem método tem teoria pra ser professor não é simples assim tá e essa é meu a minha acho que a geologia vai ter que começar a debater muita coisa sobre ensino e abrir o seu currículo e isso vai ser uma briga grande gente porque vai ter que começar a debater política vai ter que debater economia não vai mais poder só estudar energia não renovável vai ter que estudar energia renovável e isso vai ser uma grande briga e a gente tem que comprar essa briga junto tá e podem ter certeza que a geografia quer comprar essa briga com vocês primeiro em relação ao que é educação educar na verdade é car vem de coração é você fazer com que o sentimento se una ao conhecimento e você consiga então construir em cima disso um indivíduo uma pessoa que seja capaz de raciocinar e viver afinal de contas o que a gente faz é preparar para a vida é muito mais do que semente preparar para o mundo no trabalho isso é muito complexo agora ela colocou vários pontos importantíssimos dos quais eu posso dizer para vocês que eu vivenciei profundamente meu pai estudou até o quarto ano do primário ele era contador ele era sócio de um escritório de contabilidade no qual ele sabia como fazer as coisas e o sócio dele que era contabilista advogado tinha vários diplomas e tal veio trabalhar junto com ele porque ele não sabia trabalhar como contador meu pai então e ele faziam uma parceria perfeita porque um assinava os documentos lá que tinha que assinar mas o outro sabia fazer e eu aprendi muito em cima dessa visão de que aprender na prática é fundamental eu tive um tio ele teve problema de paralisia infantil então ele tinha um problema na perna e por causa disso meu avô não dava muita bola para ele e ele era um autodidata foi o cara que me inspirou a me interessar por ciência desde criancinha eu sempre gostei dessas coisas todas rádio galena vocês nem fazem ideia o que é isso telescópio sei lá qualquer coisa que viesse eu me interessava e eu ia lá com ele puxa dá uma olhada nisso veja aquilo não tinha internet naquele tempo gente era muito diferente de agora agora tem tudo à sua disposição e justamente por ter tudo à sua disposição é que talvez a gente perca tudo é como você tem dez festas na mesma noite você não vai conseguir estar em todas elas é melhor escolher uma pelo menos participa daquela e não beba muito para você poder ir até o final bem na família eu fui o primeiro que entrei na universidade e depois consegui fazer o doutorado etc mas eu estava comentando com a Marina como é que foi a minha visão da universidade eu contei para vocês que eu entrei muito novinho na universidade entrei na USP com 17 anos de idade me formei com 21 eu era o mais novo da classe naquele tempo a USP permitia que alguém fizesse mestrado em 5 anos eu era professor da USP tinha muitas coisas para fazer eu fiz o mestrado em 5 anos era o prazo máximo eu fiz no prazo máximo ganhei maturidade o doutorado era permitido fazer em 7 anos na USP eu trabalhei em projetos no IPT um monte de atividades fiz muitas coisas mapeamento geológico etc mas quando chegou no fim no deadline de entregar a tese eu entreguei a tese no prazo de 7 anos senão eu teria perdido mas eu ganhei maturidade e esse é o ponto que me parece mais importante eu era um crianção quando saí da universidade eu era moleque eu não tinha maturidade eu ganhei maturidade ao longo do processo então o doutorado a carreira é uma coisa que fica atrás da gente não é meta a gente não está na vida para fazer isso a gente está na vida para construir a sua trajetória e quando eu era aluno da geologia da USP eu era professor secundário e naquele tempo um professor secundário tinha um salário muito bom eu tinha carro zero quilômetro eu saí me formei no curso de geologia da USP fui contratado como auxiliar de ensino naquele tempo que não precisava ter nem mestrado nem doutorado eu tinha um salário de auxiliar de ensino que era o mesmo que eu teria se eu continuasse professor da escola pública dando 30 aulas semanais precisava dar as 44 que era o limite com 30 aulas eu ganhei a mesma coisa que o professor da USP o que aconteceu com a carreira universitária por uma série de razões ela foi protegida e os salários não baixaram tanto assim e se mantiveram mas a carreira de professor de escola pública em São Paulo desabou completamente então hoje um professor ganha o que? 7 reais por aula isso é um absurdo a depreciação da carreira que se tem é muito grande por quê? porque exatamente o mecanismo é perverso é o mecanismo de desvalorização do professor do seu papel fundamental veja bem no Japão o professor é a única pessoa que não precisa se curvar perante o imperador no Brasil é o contrário na verdade a gente tem que se curvar a qualquer situação que a gente vê por aí então eu acho que o primeiro de tudo é que eu preciso fazer aquilo que está se discutindo aqui é como é que você mantém e preserva o centro de excelência como é que você valoriza os seus professores como é que você garante que os professores valorizem também o que eles vão realizar na sua vida prática no futuro eles estão na verdade construindo o futuro quem constrói o futuro numa nação é o professor não é nenhuma outra profissão não é o engenheiro não é o médico não é o advogado é o professor e esse papel tem que ser reconhecido boa tarde então a todos os presentes aí né no auditório eu queria dizer que é um prazer estar aqui foi um prazer ser convidado para essa mesa é um prazer especial estar aqui do lado da Marina minha professora no ensino fundamental e bom o que eu poderia contribuir assim que eu penso que eu posso contribuir para o debate sobre educação e geossciências é falar um pouco da minha experiência na pesquisa aqui na geografia né no mestrado que eu desenvolvi uma pesquisa sobre geoturismo na bacia do Rio Volante nessa pesquisa eu pude verificar a importância do valor educativo da geodiversidade para as estratégias de geoconservação e como o potencial o valor educativo né da geodiversidade pode propiciar uma apropriação do conhecimento geológico pela população local e como essa apropriação pode possibilitar um sentimento pode despertar um sentimento de identidade na população local com relação a esses elementos geológicos e georofológicos que compõem a paisagem onde elas vivem então a minha pesquisa permitiu inferir né que o potencial educativo da geodiversidade poderia causar esse sentimento de identidade territorial das pessoas com aquele lugar tanto daquele elemento da geodiversidade ser pertencente à cultura local como da população ser pertencente àquele lugar como identidade cultural territorial né outro ponto que eu achava interessante de colocar aqui na discussão é minha atuação como docente né como professora então de cursinho pré-vestibular que no caso eu dou aula junto com a Nina aqui no PEAC né projeto educacional alternativa cidadã aqui na URGS e eu vejo quando eu vou trabalhar a temática de geografia né mas quando eu vou falar mais especificamente sobre geologia nas minhas aulas eu vejo a dificuldade dos alunos em conseguir alcançar um nível tão grande de abstração que é necessário para se compreender a escala de tempo geológica por exemplo né que são de milhões de anos milhares de anos então eu vejo que tem uma dificuldade muito grande dos alunos em acompanhar essa escala temporal né uma abstração mais simples teoricamente que seria por exemplo a de escala cartográfica né de localização de coordenadas em um mapa já é difícil para os alunos conseguirem acompanhar essa abstração né já é difícil eles conseguirem sair do seu cotidiano e observar um outro lugar que eles nunca viram na vida e saber as características desse lugar né mais difícil ainda entender então essa questão de escala temporal geológica e na licenciatura que eu estou fazendo agora retornei a graduação né eu busco pesquisar a importância da saída de campo como um instrumento de facilitar um instrumento facilitador da educação em geosciências né da geografia e da geologia e também da saída de campo como um instrumento que possibilite a integração curricular ou atividades integradoras entre as disciplinas escolares e que eu penso também que essas atividades integradoras e a integração curricular pode ser uma maneira eficiente de se poder vencer esses obstáculos que os alunos enfrentam para entender a geologia porque umas atividades de integração curricular e de integração de disciplinas permitem né que os alunos consigam identificar os elementos da geologia no seu cotidiano em outros elementos em outras disciplinas que para eles é mais fácil a percepção dos seus processos no seu cotidiano como por exemplo a biologia né se a gente trabalhar uma sede de campo que vai trabalhar geologia com biologia a gente consegue inferir sobre a influência da geologia na vida no planeta e os alunos conseguem perceber essa relação assim como se a gente trabalhar a geologia vinculada à história a gente consegue perceber a influência da geologia e da georofologia na ocupação dos territórios e na história das civilizações ao redor do mundo né então seria esses três pontos assim que eu que eu penso que eu poderia contribuir com o debate são esses três pontos que eu pesquiso na minha vida assim profissional e acadêmica profissionalmente eu trabalho como geógrafo também em uma consultoria ambiental e eu também percebo assim que a gente trabalha com recuperação de áreas degradadas né eu também percebo que a geologia e o geoparque o geoturismo e a geoeducação teria um potencial também relevante pra se planejar né pro planejamento de recuperação de áreas degradadas né a gente tem diversos casos onde mineiras pedreiras antigas são usadas como roteiro geoturístico como geocítio geoturístico né ou parques naturais então seria mais ou menos nesse sentido assim que eu acho que eu poderia contribuir com o debate eu acho que eu não vou usar todos os cinco minutos aí mas seria mais ou menos essas ideias Bom pessoal boa tarde a todos a todas um prazer imenso estar aqui nessa mesa né com jovens e já maduros e já um pouco mais maduros e principalmente com vocês né que acredito que a juventude a rapaziada né tem uma sensibilidade enorme estão aqui vocês jovens preocupados com a educação de geologia de geosciências num país que acaba de decretar né a morte do ensino de geografia de história né nos currículos escolares né o que virá aí o que virá aí estão aqui vocês então corajosos dispostos a enfrentar esse desafio né que é digamos a juventude que entende a sua época educação é portanto contexto e é sentido sentido que o professor Celso né deu aqui no sentido da palavra educação mas a educação é contexto é entender o momento em que vivemos para que nele a educação tenha a sua efetividade senão ela é um treinamento senão ela não é uma formação quer dizer o que que nós queremos aqui na universidade o que que nós queremos com o processo educativo senão dar a vocês né autonomia de pensar criticamente de entender o sentido e a importância da técnica do conhecimento geoconhecimento na sociedade e como ela pode ser melhor com isso bom vivemos num país né infelizmente analfabeto em termos de geossciências profundamente analfabeto né e vivemos numa época que o professor Celso aqui magistralmente mostrou pra nós suas complexidades então o que fazer diante disso né nem sempre o problema está em nós há uma sociedade fora analfabeta com os nossos temas eu estou falando de juízes de advogados de engenheiros de médicos né estou falando de gente que se forma aqui não estou falando do povo que em geral ele tem sentido da terra ele ama a terra né mas quem não ama a terra né quem não quer o conhecimento da terra aí estão temas importantes pra nós tentando resolver isso eu há 20 anos atrás né junto com uma grande equipe fizemos o Atlas Ambiental de Porto Alegre né uma obra de 256 páginas fizemos 13 edições é uma obra muito completa em parceria com a Prefeitura aqui com o Instituto de Ciências né demorei 4 anos 9 meses pra fazer isso são a metade dos meus cabelos brancos né outra metade eu vou mostrar como foi e é um Atlas que começa com um capítulo número 1 para entender a história natural da cidade começa com geologia capítulo número 2 geomorfologia capítulo número 3 hidrografia hidrologia capítulo número 4 solos capítulo 5 a flora capítulo 6 a fauna capítulo 7 o clima e depois então vem né a parte antropológica cidade etc então veja que interessante essa estrutura de pensamento que coloca na base os temas da terra né bom esse Atlas foi copiado felizmente por mais de 60 cidades entre elas São Paulo né Lima Barcelona Buenos Aires Viena Berlim em todas elas qual é o primeiro capítulo geologia a geologia para entender as cidades para o arquiteto para o engenheiro para o advogado né isso certamente trouxe muitos empregos para nós mas o livro só não seria interessante né se não fosse o que sucedeu depois que foi então a organização de laboratórios de inteligência do ambiente urbano ele foi utilizado nas escolas para uma tecnologia social de ensino de geossciências nas escolas nas escolas de ensino fundamental de Porto Alegre nos últimos ciclos né a partir da sexta sétima e oitava série hoje sexta, sétima, oitava e nona e eles então a moçada lá da escola junto com a comunidade organizaram mapotecas temáticas do bairro da escola litotecas temáticas sim eles foram para a rua eles foram para a natureza coletar mostras do seu bairro para fazer a sua litoteca fizeram maquetes maquetes do seu bairro né diz ela ali explicando para nós lá é o morro da polícia né que ele está representado aqui então a realidade lá de fora ela passa a ser representada aqui dentro da escola e ela é o termo então da educação e aqui está ela então a menina né a monitora ensinando para os pitocos né o lugar em que ela viva veja o lugar da professora a professora observa né essa cascata de protagonismo com base no conhecimento do lugar né ali as geossciências fazem sentido porque cada garoto garota ali tem uma história para contar do vovô da vovó sobre o lugar em que vive então é a geossciências como uma ferramenta fundamental para sociedades contemporâneas né vivendo desenraizadas no lugar em que vive bom os laboratórios fizeram sucesso no salão de iniciação científica os laboratórios são uma como assim uma base de link né esse professor bem à direita ali é um professor da física outro professor ali é um professor da sapiência de romo matemático etc né e hoje então nós temos 32 laboratórios já encerrando né 32 laboratórios em 32 escolas atendemos nesses 20 anos 50 mil crianças 2.800 monitores nós formamos em cursos 620 professores né atingimos 2.200 professores em conferências das escolas e temos parcerias com mais de 60 entidades né acho que esse esse processo é um processo de transformação né porque essa menina aqui né ela era adolescente quando eu estava lá no laboratório da escola judite e hoje ela entrou aqui no curso de geologia né então foi muito bacana vê-la bater na minha porta e diz professor vou ser sua aluna tá então esse é um método né que realmente se mostra eficiente importante né para então transformar a cultura do lugar transformar as pessoas e fazer com que elas gostem de geologia assim como nós pesquisas aplicadas à sociedade seria uma boa forma de levar a geologia além da academia quanto dessa pesquisa aplicada e realizada hoje aqui na URGS bom eu não posso responder pela URGS inteira e acho que também nem poderia responder pelo geossciências inteiro né eu conheço a realidade ali do nosso departamento mais especificamente sabemos o que está sendo feito em termos de pesquisa eu também atuo no programa de pós-graduação em geossciências né eu sou coordenadora substituta a gente por exemplo não tem uma linha de pesquisa em educação não tem uma linha de pesquisa em geopatrimônio por exemplo né então temas como esse acabam sendo barrados em termos de projetos e né possíveis teses e dissertações que possam ser desenvolvidos no nosso pós-graduação a geografia eu acho que tem um viés bem mais voltado a educação até porque eles né tem um curso de licenciatura né então é outra é outra realidade mas o que o que eu vejo assim eu vejo muita muito interesse por parte dos alunos né nesses temas de educação confesso que eu estou um pouco decepcionada com o número de público aqui imaginei que tivessem mais pessoas hoje participando dessa mesa redonda né se a gente pensar a gente tem grosso modo 160 alunos de geologia vamos dizer assim 40 por ano 4 anos né sem falar em todos os alunos de pós-graduação que seriam mais um montante de gente aí e eu vejo pouca gente aqui nessa sala né então eu acho que a conjuntura toda é um resultado assim do pouco espaço que se dá na academia para no caso aqui do Instituto de Geosciências do curso de Geologia para esses temas o que acaba então gerando né um pouco interesse por falta de conhecimento falta de oportunidades de se poder trabalhar e exercer né qualquer tipo de atividade voltada mais para a educação dentro daqui do Instituto a gente por exemplo teve agora sábado o URGS Portas Abertas né e se a gente contar o número de atividades que o Instituto de Geosciências ofereceu foi muito pouco comparado por exemplo com o Instituto de Física que né sempre é um show a parte né e Instituto de Biologia e Geosciências e Química e etc né então eu acho que a gente esse ambiente aqui é um ambiente bastante assim bem-vindo né no início da minha fala eu não parabenizei a iniciativa do CAEG em trazer esse tema né e não ficando só na educação vocês tem vários temas muito interessantes durante a semana toda né então assim existe uma vontade existe um interesse isso tem que ser é um trabalho de formiguinha que tem que ser cavado aos poucos né vocês estão dando um grande passo nesse sentido e eu vejo assim falta de mobilização eu acho que que vocês são uma grande força pra então trazer esse tema à tona né e também vamos dizer assim de alguma maneira provocar né a gente que tá aqui nesse outro lado vamos dizer assim de professor que a gente pode ter tanto a contribuir e construir com vocês uma série de iniciativas e que eu não vejo acontecer né quando eu parei de falar na primeira na primeira parte ali eu queria lembrar de uma iniciativa que eu acho extremamente relevante que tem acontecido aqui na URGS que é o curso de biologia evolutiva não sei se vocês já ouviram falar né ele foi ele foi gerado em 2014 como um projeto bem pouco ambicioso né estudantes de pós-graduação que viam a problemática do ensino da evolução dentro da sala de aula né a gente fala que a as geossciências né ela é bastante complexa porque ela demanda toda uma questão de visão espacial visão temporal né escala etc que é muito difícil trabalhar em sala de aula e a evolução acaba caindo também dentro desse desse problema né porque por trás da evolução tem toda a temática do tempo profundo né as mudanças genéticas que vão acontecendo a seleção natural etc então realmente é uma área bastante complexa e acaba sendo também passada muito por tabela né dentro da da sala de aula que a gente sabe né e esse curso então começou com uma primeira edição sem pretensão voltada para a formação de professores né eles perceberam que já na primeira edição o curso foi bastante bem sucedido viram uma vontade uma assim toda uma motivação dos professores em saber mais sobre evolução esse curso começou em 2014 hoje ele tem duas edições anuais uma de verão e uma de inverno inscrições sempre lotadas professores vêm de outras partes do Brasil só para participarem do curso né fizeram um financiamento coletivo conseguiram gerar um livro né sobre o curso então com contribuição de todo mundo que trabalha no curso e de convidados né a mais e eu acho assim são iniciativas que começam pequenas mas que vão tomando um âmbito bastante grande motivados pelo interesse que despertam né então existe existe um público ávido para isso né o professor como a Nina falou ele está sempre né de novo acabou está sempre buscando informação sempre querendo estatalizar tem muita gente boa trabalhando nas nossas escolas públicas inclusive né e a gente tem que de alguma maneira atingir esse professor né então aí eu acabo sempre batendo nessa tecla mas eu acho que a gente está falhando nisso e eu acho que a gente tem que ultrapassar os muros da academia né e difundir mais esse conhecimento disciplinas de viés educacionais que trabalham a comunicação a dialética seriam úteis tanto para ensino em escolas como na preparação para futuros professores de graduação que às vezes não se fazem entender é muito difícil inserir essas matérias no currículo olha acho que a grande questão é a seguinte a gente a gente muitas vezes fica pensando que a disciplina formalmente colocada no currículo ela é uma solução veja bem currículo é algo negociado é algo construído ao longo do tempo na verdade o currículo que hoje você tem aqui é o resultado de uma trajetória que vem de muito tempo lá atrás e você muitas vezes nem sabe porque determinada disciplina ainda continua existindo no currículo quando foi criado o curso de graduação nosso lá no Unicamp Casa de Ferreira e Espeito de Pau nós nem pensamos em colocar uma disciplina nesse sentido de comunicação e geossciências a gente cuidou de cuidar da disciplina mais importante na minha opinião para introduzir os alunos que é a ciência do sistema terra e nessa disciplina nós investimos todo o nosso esforço desse grupo ao longo de todos esses 20 anos o curso nosso foi criado a primeira turma ingressou em 1998 então esse ano aqui nós completamos 20 anos do curso de graduação lá no Unicamp e é muito interessante porque vimos que muitos alunos que se formaram na universidade e daí o interessante os geógrafos tem a primazia de estarem na sala de aula a Marina colocou uma coisa fantástica é um universo riquíssimo muitos alunos que se formaram lá na Unicamp vinham depois procurar gente na nossa sala no gabinete professor lembra aquele exercício que eu fiz lá quando eu fiz a graduação eu entreguei um relatório aquela fitinha do tempo geológico eu queria porque agora eu sou professor eu vou mostrar isso que eu fiz para os meus alunos e vou propor que os alunos façam eles esse trabalho ou seja a ideia uma boa ideia ela ganha ela se multiplica mas o grande problema que se tem é que muitas vezes você acha que o recurso da didática especialização nessas coisas esses recursos todos de informática que substituem o professor nada substitui o raciocínio crítico separar o joio do trigo fugir das correntes dominantes fugir de visões dogmáticas existem muitas coisas que a gente assimila que a gente simplesmente passa a repetir sem visão crítica sem ter uma posição e no fundo o que a universidade deve fazer é formar esse espírito crítico então eu acho que essa ideia de colocar disciplinas de didática para aprimorar etc não é necessário não é necessário colocar isso no currículo é mais importante praticar isso em sala de aula e qualquer disciplina pode fazer isso então eu acho que a questão toda é de sensibilizar os professores para que eles percebam a beleza e as oportunidades que estão atrás dessas dessas inovações que na verdade nós só estamos repetindo coisas que já foram inovações que já aconteceram no passado é só fazer uma pontuação assim eu estou quase no fim já da graduação em bacharelado em geografia e há assim um grande quase uma fossa oceânica assim de distanciamento entre os cursos porque por exemplo durante esses cinco anos que eu fiz de graduação em geografia eu estudava a metade do meu tempo conceitos conteúdo geografia dura aqui no campus do vale e eu ia a facede aprender práticas docentes aprender um pouquinho mais sobre como fazer e não o que porque a gente aprende muito o que é mas a gente não aprende como e aí também eu não acredito em transmissão acredito que a gente constrói o conhecimento junto a partir desse cara aqui o tal do Paulo Freire que é outro livro que eu trouxe também que eu acho que são coisas que deveriam entrar mais assim na nossa prática e eu entendo muito o que o professor Celso falou assim a gente tem que faz toda a diferença o profissional se o profissional da educação ele não tiver disposto a fazer diferente não tem disciplina nenhuma que vá fazer a criatura conseguir ter vontade de fazer mas também eu fico pensando assim aqui o que eu preciso para dar aula na universidade eu preciso ter um doutorado e eu não preciso necessariamente ser licenciado em alguma coisa e o que a gente faz no mestrado e no doutorado é um estágio que é uma prática mas é uma prática muito reduzida eu fico pensando assim se daqui a pouco o quanto que não faria mais sentido a gente ter um estágio um pouco mais elaborado um estágio que faça pensar um pouco mais porque quando a gente entra e quem sabe um dia entre na graduação para dar aula e falo pessoalmente que é um grande sonho um grande desejo que a gente esteja mais preparado para entrar que daqui a pouco disciplinas como a gente vê em outras várias universidades que todo mundo faz uma uma formação básica ver um pouquinho de sociologia ver um pouquinho de ciência da natureza ver um pouquinho de matemática ver um pouquinho de linguagem e aí aqui a gente vai muito específico eu tive acesso ao texto dos 10 motivos para ter geologia eu adorei lê-lo muito bom me ajudou bastante a pensar na fala de hoje e fala muito do caráter integrador na educação continuada como é importante assim como a gente está dentro de caixinhas aqui no Brasil na nossa graduação na nossa formação então acho que também daqui a pouco sair um pouco dessas caixinhas é bom é muito importante essa questão colocada aí currículo versus pedagogia às vezes a gente pensa em substituir a pedagogia aumentando oferta de opções digamos temáticas mas na verdade a educação é uma coisa muito séria é muito séria ela é seríssima porque nós estamos lidando com pessoas e com a formação de jovens jovens muito potenciais então a educação tem duas possibilidades ou ela nos torna quer dizer estúpidos burros nos fecha ou ela nos abre esta é a mágica da educação agora para ela abrir é preciso ter uma comunidade vocacionada a Marina falou algo importante nós somos meia dúzia e somos meia dúzia no país daqui o Celso daqui o Celso que assim é um ícone é porque nós lá há um tempo atrás o Celso inventou o Fórum Nacional do Curso de Geologia e viemos nessa trajetória mas somos muito poucos encarar a seriedade da educação é um desafio ao Brasil pessoal eu não posso deixar de falar nós tivemos olha só quando foi criado o curso da Unicamp em 96 foi aprovado pelo Conselho Universitário para ser implantado em 98 era o primeiro curso de geologia no Brasil fundado depois de 10 15 anos que não tinha nenhum curso sendo criado e aí inventaram a geologada começou a criticar pô pera um pouquinho mas é um curso que mistura administração gestão com geografia é tudo junto não é geologia não que vocês ensinam lá aí resolveram fazer um encontro de coordenadores de curso de geologia em Salvador no ano de 2001 não foi? foram 16 coordenadores lá em Salvador em 2001 não é? por quê? porque Salvador tinha um problema muito sério de evasão dos cursos de geologia o pessoal caia fora porque evidentemente não tem emprego a moçada é muito prática se não tem emprego que eu vou continuar nesse curso vou fazer outro aí fomos lá em Salvador discutir a problemática geral dos cursos de geologia e eu fui convidado para falar um pouco do curso da Unicamp que era tão mal visto e tão criticado e no final o pessoal viu que não era assim tão diferente resultado de lá saiu um convite para que todo mundo viesse a Campinas em 2002 para um encontro de coordenadores o segundo que foi quando foi criado o Fórum Nacional de Codiologia e eu tive a chance de assistir uma lindíssima palestra que eu tenho até hoje os slides do Rualdo Menegá que motivou todo mundo para essa questão justamente sobre esse tema desse maravilhoso Atlas Ambiental de Porto Alegre então um trabalho monumental como esse que o Rualdo fez eu acho que é uma semente que tem que ser multiplicado bacana que tenha sido por 60 cidades mas tinha que ter sido feito por 6 mil cidades muito mais ou seja é algo que se coloca hoje e que tem frutos lá adiante é assim que as coisas acontecem então ideias como você acabou de mencionar nós fizemos na Unicamp uma coisa parecida o Geoescola era a mesma ideia a ideia de fazer com que a pessoa sinta a importância de viver em um certo lugar e ter um contato com a terra e valorizar aquilo que ele tem é isso a próxima pergunta seria para a professora Nina como atingir a população mais carente com a importância do conhecimento da geologia quando a grande preocupação para essas pessoas é tão e somente garantir necessidades básicas sim fácil né queridos ainda bem que a gente tem bastante tempo nos corredores ainda para debater mas lembram das teorias demográficas pré-vestibular população não vocês fizeram para estar aqui tem quatro teorias básicas que a gente estuda a Malthusiana o Malthusiana reformista e transição demográfica na reformista a gente tem a pirâmide de Meslow não? sim a pirâmide de Meslow ela vai trazer essa ideia assim de é uma pirâmide como diz e a base é maior e vai chegando até o topo dela e nessa base porque diz assim quais são as teorias demográficas para entender porque as sociedades as populações crescem tanto e porque existe fome no mundo o estudo basicamente de população vai tentar bater nessa grande problemática porque existe fome no mundo e a gente tenta com essas teorias responder e a pirâmide de Meslow ela vai trazer essa ideia que bem na base a gente vai suprir as necessidades básicas das pessoas moradia alimentação saúde educação para depois disso a gente conseguir pensar em outros patamares e problematizar mais eu estava semana passada dando população para os meus alunos e eu perguntei quem é que consegue pensar em viajar quem consegue pensar em viajar no Brasil alguém que não precisa se preocupar em pagar a cesta básica do fim do mês que não vai faltar dinheiro então assim uma pessoa que passa necessidade jamais vai pensar em viajar não tem isso mas viajar é tão legal conhecer outras culturas sim gente todo mundo sabe disso ninguém é ignorante nesse ponto só que as possibilidades são muito diferentes nesse nosso país desigual e eu acho assim que a geologia ela ajuda muito a propor o que está assim nas entrâncias da base nacional comum curricular que propõe de uma forma bonita mas a gente sabe que não vai cumprir o que propõe que é fazer por eixos eu não tenho problema nenhum eu adoro dar aula junto com o professor de história de sociologia de biologia de geologia tanto que a gente tem o nosso geólogo oficial no PEAC que é o João Pacífico conhecem? o João o nosso geólogo oficial é ele que dá geologia para nós lá no PEAC junto a gente não deixa fazer tudo sozinho também a gente tem a fominha a gente gosta então a gente deixa dar aula junto mas porque tem essa necessidade eu adoro fazer isso só que na base não é assim que vai acontecer na base nacional comum curricular um geógrafo vai dar aula de história geografia e sociologia até porque para a base a geografia é só humana a gente não é geossciência parece que a geografia não é geossciência parece que a geografia é só geografia mas geografia também é uma geossciência a gente ainda estuda terra bastante então assim tem muitas problemáticas e a geologia para mim ela cumpre esse caráter integralizador ela cumpre esse caráter interdisciplinar a geologia ela propõe só que a geologia também tem que se botar num papel de humildade e entender que ela é balizador de vários outros conteúdos mas não porque assim quando a gente se põe no papel de orientador eu sou a frente eu sei o que eu estou dizendo mais do que todo mundo isso gera uma repressão dos outros os outros não aceitam entendeu eu sei porque a geologia também é assim mete pitaco em tudo e porque eu sei a gente passa muita vergonha sobre geografia mas a geografia a geologia ela é esse balizamento para várias outras disciplinas ela pode estar em tudo e ela vai auxiliar sim a cumprir então assim um aluno conseguir entender que se ele mora na encosta do morro vai ter deslizamento ali porque por exemplo aqui em Porto Alegre a gente não tem no nosso granito não tem tanto não tem tanta presença vegetal então tem menos deslizamento mas se ele entender os perigos de estar ali e a gente ensinar isso na escola ele vai poder salvar a família dele então assim olha a importância de estar agregando tudo isso eu acho que supri as necessidades trabalhar a interdisciplinariedade força firme adiante a gente vai uma questão muito importante essa e eu acho que a geologia ela não interessa digamos aos mais carentes ou aos menos carentes a geologia a terra interessa a todos eu descobri isso quando fazendo uma conferência sobre o Atlas para jovens adultos em sendo alfabetizados em geral funcionárias domésticas apresentei o Atlas Porto Alegre evolução geológica etc e uma senhora de 50 anos 50 anos agarra os Atlas e diz professor nós viemos aqui aprender a ler e a escrever e agora nós vimos como semos chucro mesmo aquilo me tocou muito porque na verdade todos nós somos sapiens sapiens não há ser humano não há cultura que existiu ou existente nesse planeta que não tenha interesse pela terra é uma questão fundamental bióloga de sobrevivência de onde viemos essas perguntas qualquer ser humano sapiens sapiens faz e foi com base nisso que desenvolvemos então com base na conversa dessa senhora que nós desenvolvemos os laboratórios de inteligência do ambiente urbano para chegar nessas comunidades eles amam a ponto de que vários vieram inclusive fazer geologia aqui entre outros e em outros cursos um outro um outro depoimento que me chocou muito foi quando eu fiz então uma conferência lá no Morro da Cruz também para a comunidade local sobre a evolução geológica ali e uma liderança comunitária também um senhor né de 65 anos me olha e diz professor é a geografia do chão né lindo então assim não é ser humano né que prescinda da geologia por dois motivos um porque ela oferece uma visão de mundo né que mundo é esse em que eu vivo dois por necessidade como a Nina falou quer dizer entender o escorregamento entender o lugar em que vive né a geologia é fundamental para a cidadania do século XXI bom eu só queria complementar essa explicação assim que eu achei bem legal dos dois participantes da mesa dizendo que eu entendo que a geologia pode ser muito importante para a população mais pobre assim para que se busque que se consiga entender a organização espacial das cidades né e onde eles moram atualmente e que isso não é fruto do acaso que isso é pensado e que isso é não que seja pensado que vão morar em área de risco mas é as áreas que sobram para essa população por um certo motivo que está intrínseco à geologia do lugar que a geologia do lugar vai refletir essa organização essa organização social né a organização social vai se adaptar à estrutura geológica daquela cidade daquele local então da mesma maneira que é importante a gente entender como a geodiversidade a geologia a geofologia a hidrografia e tal foram importantes no nascimento das civilizações na história da construção das cidades por exemplo a localização das cidades próximo a rios né corpos hídricos que facilitavam o fluxo de mercadorias entre as comunidades e como hoje em dia essa organização espacial da cidade também sofre influência da geodiversidade e determina a ocupação de certos espaços para certos tipos de população certas classes sociais então acho que isso também é um viés importante da educação geoscientífica para populações carentes né só isso um tema muito importante aí primeiro projeto que eu participei do NPT aconteceu por causa de um desastre ambiental que foram os escorregamentos dos morros de Santos Santos e São Vicente lá em São Paulo em 56 um escorregamento gigantesco lá matou muita gente e por causa disso a população ficou muito sensibilizada em 77 78 verão de 78 aconteceu exatamente isso por causa disso o IPT foi lá estudar essa área e o ponto importante é que no final nós geramos um documento uma carta geotécnica foi a primeira carta geotécnica do Brasil e o Prandini já falecido um geólogo muito brilhante ele teve uma visão fantástica ele disse o seguinte nós vamos imprimir isso e colocar na mão da população local porque são eles que vão cobrar do poder público esse conhecimento esse empoderamento é que vai garantir que eles consigam sobreviver lá porque algumas áreas a rigor nós tínhamos que remover a população de lá e de fato aconteceu uma noite em que um sujeito pobre lá numa pedra lá em cima no alto da casa dele ele olhou aquilo e falou hoje vai ter um temporal é melhor tirar a família daqui esse cara salvou a família inteira porque praticamente a pedra caiu em cima da casa dele todo mundo teria morrido então é exatamente esse empoderamento que tem que ser feito para levar a população o conhecimento para que ela seja capaz de lidar com aquilo e resolver os problemas encaminhar as questões é porque a gente parece muito fatalista assim às vezes quando a gente está falando mas tem muita coisa muita coisa boa sendo feita eu tenho em pdf esse livro da Marina que ela organizou no meu computador e eu já usei ele em sala de aula já levei os meus alunos no museu sexto ano e já produzi materiais também vou falar sobre eles quinta-feira no dia que tem as apresentações dos trabalhos vou conhecer mais sobre o trabalho na Bolívia que o Sérgio faz com o professor Rualdo vou conhecer outros projetos mais além eu sei que também tem o pessoal que estuda com a professora Márcia então assim tem muita coisa boa já sendo feita gente tive acesso ao texto conhecia já o Lial antes de conhecer o professor em função de dados geógrafos o pessoal do bacharel que foi fazer estágio lá então assim tem muita coisa boa que acontece e a gente acaba às vezes não sabendo porque esses momentos aqui são raros mas também são muito caros então assim para a gente não ser muito fatalista tem muita coisa boa acontecendo também a próxima pergunta direcionada ao Thiago Lerce aí abre aspas em momentos de dificuldade líderes sábios constroem pontes aí eu abro parênteses dentro das aspas depende da ponte fecha parênteses os tolos constroem muros fecha sabemos a grande dificuldade que temos em transformar o geologuês em uma linguagem de fácil compreensão para as demais pessoas ainda mais a população de pouca ou nenhuma instrução sobre o tema porque ainda não nos esforçamos em quebrar essa barreira se é que não nos esforçamos para construirmos essa ponte e de que forma podemos fazer isso bom eu não sou geólogo eu sou geógrafo então eu não sei não poderia falar muito com propriedade do curso de geologia aqui da URGS mas pelo que eu percebo eu vejo um curso o curso de geologia muito voltado às questões econômicas a exploração econômica da geologia eu vejo uma preocupação no curso em si com essas questões com a questão do petróleo com a questão da exploração dos recursos minerais e outra questão que eu vejo assim como geoturista que eu tenho também sou geoturista bastante que eu tive a oportunidade de conhecer alguns parques alguns geoparques é também a questão por exemplo tem o parque de Vila Velha no Paraná em Ponta Grossa não sei se vocês conhecem lá dos Arenitos bem bacana o parque tem vários painéis interpretativos geológicos da Mineral Par que fala sobre a geologia do parque só que os painéis assim eu acho na minha dissertação eu propus painéis interpretativos também e eu acho os painéis lá daquele parque os painéis que são de modo geral feitos pela Mineral Par que eu acho que é quem mais faz esse tipo de ação assim no Brasil eu acho eles muito técnicos muito complicados eu leio não entendo nada tenho que ler várias vezes para conseguir ter uma uma percepção do que aquilo ali quer mostrar em si de fato então eu vejo que talvez essa falta de uma licenciatura e uma falta de uma linguagem mais coloquial que pode ser também encontrada e buscada em iniciativas não formais de educação como geoturismo como roteiros geoturísticos e como eu sei que a galera da geologia que tinha não sei se tem ainda acontece o geosurf que era um evento que unia esportes e geoturismo como também tem o pessoal da Unisinos que tem lá os georoteiros que também são iniciativas de produção de roteiros geoturísticos que podem ser utilizados até em saídas de campo de escolas ou de universidades então eu vejo que talvez essa questão da linguagem muito técnica possa afastar a sociedade do conhecimento acadêmico que a gente tem aqui na academia e que o geoturismo poderia ser uma boa possibilidade para que se rompa essas barreiras com uma linguagem mais coloquial e não tão técnica a respeito desses temas acho que seria mais ou menos isso que eu não sei se alguém tem uma eu queria fazer uma colocação assim eu faço geologia só três estou no terceiro semestre eu não tenho uma compreensão muito grande da geologia também mas pelo que a gente já estudou por exemplo em mineralogia 2 são termos complicados mesmo e por exemplo as pessoas que eu convivo normalmente agora o pessoal da geologia é muito fácil de a gente conversar sobre esses termos mas fora disso tipo quando eu vou conversar com a minha mãe com os meus irmãos que não tem ideia muito bem assim antes de eu começar a fazer a geologia eu não consigo explicar direito muitas coisas para eles e é uma coisa que eu queria fazer porque o curso que eu faço é uma coisa que eu gosto muito só que a minha mãe é diarista por exemplo eu não consigo explicar para a minha mãe porque ela não consegue entender o que eu falo porque é muito difícil porque tem muito termo técnico e como a gente está debatendo ensino aqui dentro a gente além de começar no ensino básico que nem a Nina falou a gente tem que falar a gente tem que começar aqui dentro da geologia mesmo dentro do curso porque é muito difícil a gente sair não adianta montar uma feirinha lá na na redenção e falar nome de rocha ninguém vai lembrar nunca mais se você não fizer geologia não vai lembrar ou se você não fizer geografia por exemplo biologia eu acho que o pessoal sabe também mas eu acho que isso é uma questão muito importante mesmo eu me encontro nessa dificuldade de explicar não é só nome de rocha placa tectônica qualquer outra coisa sabe não é só o pessoal lá o meu irmão de 13 anos que adora por exemplo paleontologia eu tento trazer coisas para ele mas é difícil de explicar igual sabe isso eu encontro uma dificuldade e eu acho que há uma falta de interesse nessa na situação de compartilhar o ensino com pessoas com menos aprendizagem não só com pessoas de menos aprendizagem com pessoas de mais aprendizagem eu acho que não tem isso olha eu acho que pessoas também muito ilustradas advogados juízes não tem menor interesse nos nossos assuntos deputados senadores gente não é só pessoal acho que a questão os menos carentes são piores porque poderiam poderiam tem os meios e não querem então nós somos um país que é a conclusão inequívoca que eu chego os interesses pela questão das ciências da terra são muito longínquos nós somos muito poucos e além disso jovens aí está o poder e a importância da didática se nós aqui que gostamos do ensino da terra não inventarmos técnicas de ensino não vai se resolver a comunidade científica que mais investe em técnicas de ensino é a comunidade da física eles investem eles carregam isso a sério e até hoje ensina-se então Galileu Newton em sala de aula a segunda comunidade é a comunidade de biologia eles levam a sério a terceira comunidade é da química e matemática a nossa comunidade de geologia não quero dizer a posição que ocupa é um assunto extremamente complexo concordo contigo e isso não é intrínseco da geologia qualquer ciência que tenta chegar a um público mais leigo tem uma série de dificuldades como ensinar genética como ensinar DNA para um leigo é muito complicado mas a gente tem talvez alguns outros caminhos de construção de conhecimento e de sensibilização das pessoas para temas por exemplo das geossciências então eu vou contar rapidinho só uma história que aconteceu agora agora não a gente tem uma parceria bastante bacana com a prefeitura de Candelária a Candelária está no meio da região fossilífera do estado tem muito fóssil inclusive no nosso museu vocês vão ver vários fósseis que são de Candelária e Candelária tem pessoas interessadas em paleontologia que por iniciativa própria nem dependendo de governo nem nada nos procuraram uma dessas pessoas é curador do museu de Candelária ele já conseguiu verba para melhorar o museu e várias coisas foram conseguidas ao longo do tempo e nessa divulgação que a gente faz em parceria com eles muitas vezes fósseis chegam ao museu como doação fósseis que estavam guardados em garagens de fazendas etc anos e anos como objetos ornamentais mas porque se começa a ver que fósseis são importantes que a cidade pode então também lucrar entre aspas em termos de turismo de divulgação de atrair pessoas para a cidade as pessoas começam a se sensibilizar com isso e de vez em quando aparece um fóssil que estava guardado e é doado ao museu e tem uma história eu vou contar a história exato encerramento mas eu vou contar tem uma história que aconteceu no Natal de 2015 no dia 24 de dezembro bate um senhor lá com um fóssil era um crânio desse tamanho para doar o museu o curador olhou não era nada parecido com os fósseis que ele já conhecia o crânio ficou a apelidade de Papai Noel e uma das dos pedidos que o senhor esse fez é que por favor eu não vou dizer onde é que esse fóssil foi coletado eu não quero que revele quem doou esse fóssil a doação anônima mas eu estou doando esse fóssil para o museu porque eu sei que é importante bom o fóssil acabou caindo aqui nas nossas mãos um aluno de doutorado um dos temas da tese foi o estudo desse fóssil se descobriu que era um grupo inédito para a América do Sul então o primeiro registro desse animal para a América do Sul e o fóssil agora então foi publicado na revista internacional Plosana etc com divulgação mundial e o fóssil então voltou agora para o museu de Candelária e recentemente teve esse Pocande que é uma feira agropecuária bastante grande que tem na região de Candelária e sempre o museu tem o seu estandezinho ali e aí o fóssil então foi exposto com cartaz explicando a história toda o Papai Noel e até que então chega uma senhora e diz assim ah, eu estou vendo como esse fóssil realmente é importante e eu vou então dizer quando que ele foi coletado e aonde ele foi coletado e aí revelou então da onde o fóssil veio agora então o museu voltou àquele afloramento que a gente não conhecia e já coletou mais materiais desse afloramento e possivelmente então partes desse fóssil que ainda estavam lá e outros fósseis inéditos estão aparecendo então o que eu quero com isso é mostrar que todo um trabalho de sensibilização não precisa a gente não precisa começar com conceitos complicados etc mas a gente pode começar no sentido de sensibilizar as pessoas para saber onde elas vivem e o que tem ao seu redor e o que a geologia a paleontologia podem trazer de benefícios até para aquela comunidade como está acontecendo por exemplo em Candelária então só como me veio a história para contar só para também Thais é de novo não é o que mas é como não é o que eu estou explicando mas é como eu estou explicando entendeu de que os meus alunos do sexto ano também não queriam saber coisa nenhuma sobre o tempo geológico achavam tudo mais uma aula segunda de manhã que canseira eles queriam ver dinossauro e eles enlouqueceram quando eu falei que tinha dinossauro no museu e que tinha um dinossauro que era cachorro como que pode um dinossauro cachorro cachorro dinossauro então assim isso é o diferencial de você estar lendo além do que aquele conceito duro aquele conteúdo duro que a gente vê aqui é você estar lendo um textinho de alguém que fala sobre ensino é você estar conhecendo quem é o tal do Paulo Freire é você ir atrás dos professores aqui das geossciências como um todo geografia geologia cartográfica quem fala sobre isso e aí você consegue chegar nessas pessoas porque eu acredito que ser professora é estudo e aperfeiçoamento e a gente faz, faz, faz muitas pessoas tem uma facilidade mas a gente tem que estudar muito, muito, muito para chegar lá não é fácil então assim o como é o mais difícil é o mais difícil é o mais difícil mas tem muitas possibilidades quinta-feira eu vou mostrar vários instrumentos que eu vou apresentar o meu trabalho que eu apresentei só um dia em cima no passado vão falar sobre o que eles têm que falar mas eles não estão preocupados em como isso vai chegar nos alunos deles que vão ser os próximos professores que vão passar para a sociedade então como que a gente poderia melhorar isso dentro da academia tem que se pensar como os professores aqui dentro poderiam fluir nisso também da questão da questão eu acho que quando a gente entra também a gente é muito estimulado a aprender os termos técnicos e assimilar eles e falar fluente o geologuês e muito pouco a gente faz o exercício contrário que seria exatamente o exercício da didática de fazer uma tradução do geologuês para coisas acessíveis do dia a dia então falando também daquela questão da formação complementar dos professores da educação de base o professor o Sérgio falou que tinha um projeto foi submetido não sabe se vai ter aprovação e eu fiquei curiosa de como acontece como se pode fazer um projeto de cooperação entre universidade e escolas tanto para formação complementar desses professores se isso sempre vai passar por um projeto de financiamento se a gente teria condições de fazer isso sem financiamento e se da parte contrária a gente ensina a técnica da geologia e aprende um pouco mais de didática com ele olha fantástica a tua pergunta eu te agradeço pelo que você está perguntando porque a pergunta que você fez antes eu não sei responder e digo mais e digo mais não adianta porque isso eu presenciei eu participei disso não adianta você criar uma situação conflitiva ou seja dizer que a professora a pessoa é um especialista numa certa área do conhecimento e dizer que do ponto de vista da didática ele precisaria aperfeiçoar alguma coisa essa linguagem isso não dá certo porque no final você coloca as pessoas na defensiva e todos são capazes de aprender qualquer coisa é uma questão de tempo e é uma questão de dedicação sempre é então eu vejo que também na Unicamp nós temos professores que não estão nem um pouco interessados na questão educacional as aulas deles são maçantes aborrecidas e fazem isso há muito tempo não vão mudar talvez mudem eu tive uma aluna que era pedagoga ela foi mestrado comigo e ela trabalhava numa escola onde o professor de geografia era odiado pelos alunos ele era chatérrimo ele dava a aula sempre do jeito tradicional com aqueles slides era sliding que eu usava ele pediu a ela que ajudasse a usar animações e o computador para poder melhorar a aula dele o homem ficou tão entusiasmado com aquilo que deu certo e os alunos se motivaram que ele passou a ser o professor mais adorado pelas crianças porque afinal ele não sabia se comunicar com eles e conseguiu captar graças ao trabalho o que essa moça pedagoga fez então eu acho que um problema sério dos cursos de pedagogia é que a pessoa aprende muito como mas não sabe o conteúdo tem que combinar as duas coisas agora da pergunta que você fez olha só que interessante nós tivemos um projeto chamado Geoescola e em São José do Rio Preto a Joseli fez a tese de doutorado dela usando esse tema e na época tinha um dá tempo sim dois minutos se eu consigo na época tinha um programa do governo do estado chamado Teia do Saber o professor que fizesse inscrição para o Teia do Saber que tem que ter aula no sábado de manhã perdeu o sábado de manhã dele de folga para assistir aula ele ganhava um acréscimo qualquer no salário ganhava um diploma pela participação no Teia do Saber e a Joseli tinha que fazer o trabalho dela em Geoescola tentando sensibilizar os professores locais sobre as questões relacionadas a água subterrânea no município de Rio Preto onde você tem abastecimento pelo aquífero Bauru e embaixo dele o Guarani ou os postos profundos chegam até o Guarani ou então só captam do Bauru mas está cheio de problemas de contaminação superficial e etc que a população não conhece e ela tinha feito esse levantamento ela tinha esses dados e nós fizemos no auditório da Unesp de Rio Preto uma reunião com professores que foram convidados de todas as escolas públicas e privadas lá do município num sábado vieram mais de 100 professores daí eles perguntaram para a gente que benefício eles teriam de participar desse curso e não do Teia do Saber nós fomos sinceros falamos bom depende de vocês o que a gente quer fazer é dar a vocês um pouco de conteúdo de ciência da terra aconteceu o seguinte na reunião seguinte vieram mais de 80 professores eu não estava a Joseli foi lá e explicou para eles que ela só tinha um ônibus para levar aqueles professores para um perfil de Rio Preto até Santos no Guarujá cortando toda a bacia do Paraná e cortando o pré-camino para chegar ao litoral então ela levaria só uma parte do pessoal não levaria todo mundo porque ela nunca tinha pensado que pudesse ter tanta gente eles se reuniram lá e disseram nós somos professores de escola pública nós não temos um salário bom mas é o seguinte professora ou vai todo mundo ou não vai ninguém a senhora arranja um outro ônibus a gente paga a hospedagem mas a gente vai e vamos todos ela sozinha foi com 80 professores até o litoral não fizemos nenhum convênio com as escolas não fizemos absolutamente nada mas a Joseli foi fazer um pós-doutorado em Portugal sobre esse tema e foi muito legal porque depois o Geoescola foi absorvido para os professores Geoescola na escola porque afinal de contas o conhecimento é a única coisa que se multiplica quando você divide quando você compartilha e é isso que aconteceu lá em Rio Preto esse exemplo é fenomenal para mim porque não precisamos de convênio não precisamos de nada os professores fizeram por iniciativa deles mesmos que sabiam e professores assim alguns já se aposentando outros em início de carreira eram todos os níveis e você precisa ver o deslumbramento que eles tinham de conhecer essas coisas foi fantástico é muito importante essas perguntas realmente como explicar que a casa do saber o conhecimento universitário a formação de jovens profissionais o futuro do Brasil nós tenhamos assim essa miséria vamos dizer assim didática pedagógica de interesse pela coisa mais importante que é a educação teria algumas teorias para te oferecer nós trabalhamos dentro das universidades brasileiras com vários mitos esses são os problemas são os nossos mitos nós universitários também temos mitos primeiro mito o que é o conhecimento o que é o logos o Aristóteles dizia o seguinte que o logos é conhecer uma natureza que está ali fora é uma técnica para conhecer um método e é uma didática o Aristóteles dizia que não há conhecimento sem didática porque se eu não consigo transmitir o que eu sei para os meus pares não adianta esse conhecimento esse conhecimento se encerra em mim portanto não é um conhecimento o conhecimento só é conhecimento com reconhecimento se nós nos reconhecemos nós conhecemos olha que lindo por isso a didática então se eu chego em uma sala de aula e não me faço entender não tenho didática como é que o aluno vai me reconhecer vai me reconhecer como? pergunto só tem uma maneira dele me reconhecer se eu bater na mesa e digo calem então é o medo que faz reconhecer e não a didática então isso é muito importante então isso responde um pouco o sentido da universidade quando ela se coloca o professor se coloca num sentido de prepotência do conhecimento o conhecimento não serve a prepotência não serve porque o conhecimento é exatamente essa matéria que ajuda o ser humano que nos ajuda a viver em sociedade em uma sociedade livre em uma sociedade aberta em uma sociedade em que nós possamos discutir as nossas ideias é para isso que serve o conhecimento e resolver os problemas que nós temos a prepotência ela é resultado de um conhecimento tecnicista aí está o problema então eu danifico logos porque excluo a didática eu danifico logos porque excluo inclusive a natureza que não interessa e eu só fico com a técnica o tecnicismo eu fico portanto com um logos danificado então é isso que opera na universidade um logos danificado que faz com que o professor tecnicista só queira ensinar a técnica como um treinamento e não como uma formação um pensamento e aí está o problema porque ele faz isso agora o terceiro mito então em nome do mercado como se o mercado lá fora estivesse disposto a pagar um sujeito que é meramente um tecnicista o mercado não está interessado nisso jovem o mercado até onde eu sei marido ele está interessado em técnicos capazes de formular projetos de serem interdisciplinares de conseguirem ser protagonistas no âmbito do trabalho não é? nós que trabalhamos ali com o pessoal da Petrobras o Celsinho falou então esses são mitos mas esses mitos então encerrando eles servem só para uma prepotência vazia em que a geologia se apresenta tão ampla porém os caminhos na nossa graduação parecem ser focados em grande parte no petróleo e na exploração mineral o incentivo em ir além disso buscar novos nichos de mercado não são incentivados por receio de perder atribuições tão bem fundamentadas ou apenas porque o petróleo e mineração pagam melhor? muito boa pergunta muito obrigado todas elas muito inteligentes vocês estão fazendo show fazendo show realmente eu acho que nós da geologia viemos de uma era que é da década de 50 e não só nós da geologia acho que todas as ciências brasileiras somos extremamente tecnicistas nós só nos enxergamos como meros executores de tarefas nós não nos enxergamos como os europeus se enxergam em que eles eles pensaram as ciências nós nunca nos enxergamos como pensadores das ciências nós só nos enxergamos de um modo colonialista como reprodutores da ciência então como reprodutor da ciência nós temos que atender interesses e não pensar que interesses nós podemos atender nós podemos pensar nós podemos atender o interesse que nós quisermos jovens vocês que nós quisermos eu tenho habilidades técnicas eu fui fazer um atlas em 1998 uma loucura uma loucura mas está aí ele transformou coisas então a ideia de que a geologia só tem dois senhores o minério e o petróleo não tem fundamento na história da geologia essa que é a grande questão esse é um mito da geologia brasileira latino-americana colonial em geral né Celso colonial em geral nós temos esse mito acho que a geração de vocês deve enfrentar esse mito essa é uma tarefa da geração de vocês a minha tentamos na minha geração nós tentamos enfrentar esse mito quando então se inventa a geologia ambiental está aí o atlas 98 quando numa crise da geologia brasileira sem tamanho a USP acho que formou oito alunos no ano nós aqui formávamos não mais que doze assim realmente uma coisa assustadora então eu vi a possibilidade de aumentar o mercado de trabalho fazendo um atlas e o beital que a geologia é o primeiro capítulo né e hoje não há município grande o médio né que não tenha geólogo empregado isso foi uma conquista né e ali que nós temos que enxergar né é que aqui dentro da universidade nós podemos olhar o futuro e plantá-lo para né para avante né uma segunda questão que eu acho que é para a geração de vocês é já entendemos que a geologia ambiental pode ser um mercado de trabalho é um mercado de trabalho poderoso ela hoje eu acho que não temos dados né mas eu acho que ela deve empregar mais de um terço dos geólogos brasileiros né e agora abre-se um novo caminho é entender a paisagem jovem como recurso econômico a paisagem é o mais fabuloso recurso econômico porque se nós soubermos interpretá-la e lê-la ela se torna um valor universal e se ela se torna um valor universal ela pode ajudar as comunidades né a se desenvolver e se desenvolver cuidando da paisagem né olha que coisa interessante nós temos aí e ela é interdisciplinar olha outra fábula ela nos conecta todos aqui na mesa todos vocês né para essa esse esforço né de reconhecermos né valores na natureza na paisagem que não são digamos os clássicos né mas isso nós temos que pensar nós temos que elaborar nós temos que ensinar nos ensinar nos abrirmos né realmente vocês estão de parabéns com a ideia de além né dos muros acadêmicos porque é exatamente esse exercício que nós temos que fazer aqui agora se esse exercício for feito as espécies de eu ser linchado né que é o que acontece né se a metade é outra metade dos cabelos brancos então né a gente vive com uma espada de Damocles né que a função da academia é exatamente essa é fazer o que o mercado não faria que é se arriscar pensar desenvolver trabalhar com a riqueza de pensamento que nós temos aqui dentro né e nós professores podermos né discutir abertamente a gente não consegue consegue porque é cada um achando que vai vender mais consultoria do que o outro né mas então eu acho que aí estão alguns segredos importantes né para nós e aí Obrigado.